Aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a inclusão da Kazeng e da Seasa Minas no programa de parcerias de investimentos PPI, apresentado pelo governo federal, que prevê a realização de 58 privatizações, inclusive de aeroportos e rodovias, e a venda e extinção de algumas empresas públicas, exemplo das duas citadas a receber, e a receber também, esta reunião se destina também a receber e discutir e votar as proposições desta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida para tomar assento à mesa as seguintes autoridades. Já está aqui conosco a deputada Ione Pinheiro, nossa grande parceira também, eu agradeço a presença, e convido para que participe aqui da mesa o senhor Amarildo Calil, secretário de Estado Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que está representando o senhor Pedro Lúcio, não, Pedro Cláudio Coutinho Leitão, que é secretário de Agricultura do Estado. O Amarildo está dando entrevista, daqui a pouquinho deve chegar. José Rodrigues Pinheiro Dória, já chegou ou não? Também está confirmado que está representando o ministro da Agricultura. Então, na hora que ele chegar, a gente chama ele para a mesa. Gustavo Alberto França Fonseca, que é presidente da CEASA. Se não estiver... Está ou não? Está? Está sendo convidado. Ele falou que ele está aí. Está, não é? O Gustavo está? O Elton Rodrigues Aguilar, presidente da Companhia de Armazém, Ciro de Estado de Minas Gerais, a CEASA, Roberto Simões, da Agricultura, também, a gente ainda não chegou. O senhor Márcio Antônio Ferreira, que é diretor administrativo, e ele está... Está confirmado o nome dele. Cadê? Está de fora também? O Vazesval, não é o Vauzinho? Está aqui, o Vauzinho. Chega para cá. Jerônimo de Mel, presidente da Associação dos Produtores e Hortifruti Cangeiro da CEASA, do Estado de Minas Gerais. O senhor Emílio Branche Fertz, presidente da Associação Comercial da CEASA, também. Deixa eu chegar para cá. O senhor José Antônio da Silveira, presidente da Cooperativa dos Produtores e Hortifruti Cangeiro do Estado de Minas Gerais, da Copeng. O Rogério Vevar, prefeito municipal de Vagoa Santa, que é conselheiro também da CEASA. É, a CEASA. O Fábio Lúcio, que não chegou não, né? Também está convidado. Está bom, né? Emílio. O senhor Emílio. O senhor está aqui também. O Manês. Do Ministério da Agricultura, o João Pinheiro Doria não apareceu ainda não, né, gente? Estava confirmado. Bom. O Fábio, eu vou segurar ele. Eu vou segurar ele. Então, vamos iniciar a nossa fala? Eu vou ser bastante rápido para a gente iniciar aqui. A senhora Maria Aparecida Martins de Carvalho, que é presidente da Associação Recreativa e Beneficiência dos Empregados da SEASA também. O Fábio Lúcio Corrêa também foi convidado. Podia pôr mais umas cadeiras aqui atrás? Podia pôr mais umas cadeiras aqui atrás? Eu vou colocar umas cadeiras aqui. Bom, então, em primeiro lugar, obrigado pela presença de todos vocês. Esta audiência pública foi provocada diante de uma conversa nossa, né, Valzinho? E com o Zé Antônio também, lá do SEASA, da Associação Copeng. E foi uns 15 dias atrás, onde eu estive em uma missa, e eles mostrando a preocupação. Logicamente, antes teve a audiência pública aqui, onde já iniciou-se aí uma discussão também nesse sentido. Coincidentemente, no dia, o próprio diretor do SEASA, o senhor Gustavo, disse que isso não era real, não tinha sentido, e que isso não aconteceria. Está gravado, inclusive, que não fazia parte do projeto do governo federal. E eu, se vocês se lembram, aqui que estavam presentes, eu ainda disse que era um governo privatista, tanto federal como estadual, e que nós tínhamos que ficar atentos. Só que a gente achou que ia demorar um pouco mais para eles mudarem, fazer diferente. Mas, na realidade, foi muito mais rápido do que imaginava, porque aquela audiência faz pouco mais de um mês. E hoje já estamos convivendo com esta realidade diante já das informações já manifestadas pelo governo federal, falando aí da possibilidade das privatizações aí de rodovias, de aeroportos e também do SEASA. Eu confesso para vocês que eu sou bastante adepto às privatizações. Eu acho que rodovia é muita gente envolvida do governo federal, é muita empreiteira nos esquemas, é muita burocracia, e a partir do momento que você privatiza uma rodovia, por mais que tenha problema, tem muito menos quando está na mão do governo. Está a prova da MG 050, que depois que teve essa parceria, continua tendo problemas, sim. Mas é uma rodovia muito melhor, e que avançou e melhorou demais, enquanto outros não tiveram o mesmo avanço. Quando se fala de aeroporto, é só ver o aeroporto de Confins, o tanto que melhorou depois que passou para a iniciativa privada. Hoje é um aeroporto de primeiro mundo. E o Brasil, o mundo passou a olhar também por Belo Horizonte, e nós hoje não passamos vergonha, nós temos um aeroporto fantástico. Então, tem uma série de projetos aí, de segmentos que estão passando da hora de privatizar. Agora, privatizar, ser asa, nós estamos falando de segurança alimentar. Nós estamos falando de um projeto de desenvolvimento, de promoção do produtor. Nós estamos falando de alimentos de qualidade, que chega, não tem desabastecimento, chega mesmo, o pessoal não tem dia, não tem hora, não tem chuva, não tem sol, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Diferente de funcionários de aeroporto, diferente de funcionários de rodovias, no SEASA, a coisa lá funciona, é de madrugada, não tem hora, não tem dia. É totalmente diferente. E quem é o SEASA? O SEASA é o produtor. O SEASA é o consumidor, é o comerciante que está ali dentro. O SEASA, para mim, não é o poder público. O poder público tem que ser um regulador, tem que ser um indutor, um promotor de desenvolvimento, e de vez que ajude, facilite. Agora, o SEASA somos nós. Eu falo que somos nós, eu não vendo nada para o SEASA, mas eu sou produtor também. Acredito que haverá algum produto meu, provavelmente até chegue no SEASA. Mas a verdade é que o SEASA é eles, é nós. Então, se vai privatizar, então que busque um mecanismo que caia na mão de quem está lá no dia a dia. Quem conhece, quem vive, quem sobrevive, quem está com a mão cabejada, igual peguei na mão de várias pessoas, que eles têm um domínio. Agora, cair na mão de uma grande empresa, porque, no edital normal de privatização que a gente conhece, vai cair na mão de grandes, e não vai ser pouco grande, não. No meu entendimento, vai ser muito grande. E aí a escala, aí você imagina, a pessoa precisa comprar batata. Vai comprar de 50 produtores, vai comprar de 1 em Cristalvino, em Goiás? Vai comprar de 1 ano alto para Anaíba? Vai comprar de 1. A margem é outra. E, no meu entendimento, pode até sufocar mais o produtor e também, consequentemente, o consumidor. Esse é o meu sentimento. Eu confesso que tem coisas que você fala e tem uma certa insegurança. Eu confesso que poderei ter errado amanhã se acontecer. Espero que não aconteça. Mas não é uma boa coisa, hoje, a privatização do SEADA, no meu entendimento. Então, vamos ouvir, vamos conversar, vamos ouvir a opinião de vocês, que estão ouvindo o dia a dia, e vamos estar juntos nas manifestações, nas movimentações, que seja aqui no Estado, que seja em Brasília. Já conversei com o secretário Pedro Leitão, ele também falou que tem dúvidas sobre essa privatização, provavelmente o Marildo vai falar sobre isso, quer ver qual é o alcance social disso, que, no meu entendimento, não terá. Então, e sem contar que é um projeto confuso, porque lá tem uma parte que é do Estado, uma parte que é do governo federal, tem parte que fez as concessões para a iniciativa privada, dizem que nem documentação direita lá no SEADA tem, dos seus espaços todos, então a coisa é muito mais complexa, no meu entendimento. E acho o seguinte, o governo está aí com excesso de, de déficit, mais de 150 bilhões, na verdade, precisa fazer dinheiro, não porque déficit, mas não é só acaso, se você estiver com dívida alta e não começar a matar os déficits, você perde o controle. Agora, não é vender no SEADA que não vai resolver o problema do Brasil, pelo contrário, acho que vai criar mais problemas, e o volume que daria também, talvez não vai fazer tanta importância diante da importância social e econômica para o povo mineiro e para o povo que produz, que desenvolve. Então é por aí a minha fava, é mais nesse sentido. Precisamos chamar também o Ávios Ventura, que é assessor da FETAIN, que está representando aqui o presidente Wilson Luiz da Silva também, para ficar aqui conosco também. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Vou passar a palavra para a Ione Pinheiro, nossa deputada também, para que ela possa se manifestar. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Em nome do deputado Antônio Carlos Arantes, cumprimento toda a mesa. Quero primeiro parabenizar o Antônio Arantes, que é um deputado atuante aqui nesta casa, guerreiro, lutador, e que vem muito aqui desempenhando um trabalho louvável. Quero te agradecer, Antônio Carlos, e quero falar a cada um de vocês que eu sou filha, sim, de um ex-agricultor, meu pai já falecido, era um produtor, que vendia na Seasa, saía de madrugada, sei que a vida não era fácil, era uma vida de um homem guerreiro, lutador, um homem que não tinha o seu terceiro ano primário, mas que lutava e lutou muito para criar os seus filhos, para criar a sua família. Quando eu vejo o Antônio Carlos aqui ponderando, ponderando com tanta sabedoria, isso é muito bom, Antônio Carlos, nós sabemos que nós já tivemos, sim, privatizações que valeram, sim, a pena, como foi bem colocado por você, inclusive a Uzi Minas, nós não podemos esquecer. Mas também nós não podemos esquecer que hoje nós temos um governo ineficiente, é um governo grande, que não dá conta do seu recado, nem com a saúde, nem com a educação, nem com a segurança. E o que é mais importante hoje, nós estamos aqui hoje, como mediadores, para ouvir vocês, e vocês terem certeza que nós estamos juntos com vocês, que nós não podemos querer uma privatização que vai acabar com o produtor rural. Nós não podemos querer uma privatização que nem nós conhecemos ainda as regras dessa privatização. Acho que hoje é importante o quê? É importante hoje, que edital é esse? Como é que vai ser a participação do governo? Como é que vai ser a participação dos funcionários? Nós temos que lembrar e resgatar, principalmente, o produtor, para que ele continue tendo livre acesso, livre acesso ao mercado para vender a sua mercadoria. E será que vai ser bom para o consumidor? Nós também queremos uma privatização que seja boa para o produtor e para o consumidor. Então, uma coisa que vocês podem ter certeza, o momento é de ouvirmos, o momento é de diálogo. Estamos aqui juntos com vocês, mas eu quero ficar bem claro com vocês que essa luta não é só de vocês, não. Ela é nossa também. Acho que é importante nós sairmos daqui hoje. Que propostas nós podemos levar? O que nós podemos fazer? Qual comissão nós podemos formar? Com a participação do governo estadual? Com a participação dos funcionários? Com a participação dos lojistas? E principalmente daquele produtor rural que sofre no dia a dia, sol a sol. Obrigada a vocês. Muito obrigado, deputada Ione. Estou vendo várias pessoas em pé, mas no fundo, aqui na frente tem mais espaço urgente. Então, poderia vir para frente aqui, que tem muito lugar ainda. Aqui também tem outros lugares vazios. Poderia avançar. Com a palavra, Amarildo Caio, secretário de Estado, representando o secretário de Estado, Dr. Pedro Cláudio Coutinho Leitão. Boa tarde a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar toda a mesa em nome do deputado Arantes e agradecer o convite de participarmos aqui dessa audiência. Estivemos aqui recentemente, como o deputado relatou, e chegamos à conclusão, ou pelo menos foi colocado, que a privatização estaria, pelo menos naquele momento, não seria mais levada a cabo pelo governo federal. Mas, infelizmente, uns 15, 20 dias depois, nós recebemos essa notícia de que, de fato, estaria na lista das privatizações não só a Seasa, como a Kazeng e 50 e poucas outras empresas do governo. Bom, em relação especificamente à Seasa, nós relatamos isso aqui na última reunião, vamos talvez até repetir, mas, de fato, não é tão simples quanto parece. A questão do Seasa tem a questão da posse, de fato, porque a parte, todo o patrimônio que está lá ainda está em nome do Estado, então tem que completar esse processo da federalização lá do governo Itamar, que ainda não se completou totalmente, uma vez que todo o patrimônio ainda pertence ao Estado, escrituralmente falando, apesar de ter lá o decreto que autoriza o Estado a transferir parte daquele patrimônio ao governo federal, no caso, à União, e reter no seu domínio algumas estruturas que estão lá dentro do Seasa hoje. Então, lá tem o MLP, que é o chamado Mercado Livre do Produtor, todas as portarias, a área da sede, aquele prédio da sede, a área da... que é chamado Vita Sopa, então, todos esses espaços ficaram reservados ao Estado. A própria imagem ali mostra aquelas áreas em vermelho, então, são as áreas que, na verdade, tudo ainda pertence ao Estado, mas, pelo processo, a área maior ali deve ser direcionada ao Seasa, à União, enquanto que aquelas áreas em vermelho, então, estariam destinadas ao Estado. Mas por quê? Por que fizeram isso? Porque o Estado, ele não pode abrir mão de delegar da questão da política de abastecimento, é uma atribuição nata, está na Constituição mineira. Então, aquele espaço foi reservado exatamente para que o Estado ainda tenha gestão sobre o abastecimento, principalmente aqui da região metropolitana e da região como um todo, do Estado como um todo. Então, por isso que garantiu ali a gestão do MLP, o pavilhão 4 também, esqueci de dizer, que seria uma área destinada a gerar recursos até para a manutenção desse sistema. Então, esse processo ainda não se completou, hoje está aí definido, então, isso tem que ser definido também antes de qualquer processo de privatização de fato. E o que hoje nós chamamos a atenção aqui de todos vocês é que o Estado também, nesse processo, apesar de nós sermos o Estado, ser o detentor do patrimônio e ser, vai ser o detentor daquela outra parte ali que está destinada ao Estado, nós não fomos, em momento, consultados em relação da forma que vai ser feita essa privatização. é o que nos deixa com total insegurança de dizer sim ou não, se concorda ou não concorda. Hoje, nós queremos é conhecer o processo, de que forma se propõe fazer, quais seriam os impactos de uma eventual privatização junto aos produtores, junto aos funcionários da SEAS, junto a todo esse processo e a toda a política de abastecimento do Estado. Então, hoje, o posicionamento do Estado é o posicionamento de segurança, nós queremos conhecer melhor. Ainda não temos uma decisão definitiva, acho que tem que estar aberto à negociação, acho que se tem uma proposta, vamos analisar. Mas o posicionamento do Estado hoje, já acertado com o secretário, ele está aqui, vai falar para nós também, mas é exatamente de conhecer melhor o processo e hoje é de darmos continuidade ao nosso convênio que nós temos de delegação daquele espaço ao SEAS para que nós possamos, então, ter tempo para poder conversar. Então, nós estamos hoje trabalhando. O secretário chegou aqui, então, ele deve também complementar aqui as minhas informações, mas, em princípio, seria essa a minha participação aqui nessa audiência. Obrigado. Muito obrigado, senhora Maril do Cavio. E queria agradecer a presença aqui do nosso secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, o doutor Pedro Cláudio Coutinho Eitão. Muito obrigado, secretário. Vamos ouvir o pessoal das associações? Aí a gente passa a palavra para o senhor. Então, José Antônio, da Coopeng, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Em nome do deputado, com o vento da mesa e todos os presentes. E, deputado, com relação a essa privatização, nós temos ouvido, eu tenho ouvido nos últimos dias, tanto de produtores como de comerciantes, de compradoras, opinião de vários, eu tenho achado a gente contra e a gente a favor dessa privatização. porém, tem algumas coisas, alguns princípios básicos do nosso mercado que nos preocupam. Por exemplo, quando se fala vai ter um edital de licitação, a gente preocupa o que tem nesse edital de licitação? O que nós podemos esperar do governo federal? A gente fica pensando, o ULP, ela é reservada à produção mineira. É importante que ele continue reservado à produção mineira. E outra coisa, não é só aquela área que o Marido mostrou ali não. Nós estamos falando da SEAS como um todo, de Uberlândia, Caratinga, Valadares, de fora, Barbacena, Contagem, não sei se tem mais um, fugiu agora, mas são seis, são seis entrepostos, eu estou na dúvida do Uberaba também, está no meio, certo? Então, está também? Então, são sete, sete entrepostos do interior do Estado que vão ser licitados como um todo. Então, atinge não só os produtores que vêm aqui para a Contagem, como atinge os produtores também do interior. Certo? E tem um impacto social muito grande. E esses princípios básicos que eu citei são algumas coisas importantes que a gente tem que frisar e eu gostaria de ser importante anotar, certo? Que isso é uma preocupação de toda a classe produtora e de todos nós que trabalhamos lá na SEAS. Então, essa garantia que os MDPs do Estado vão ficar preservados para a produção mineira é importante para nós. hoje os reajustes das tarifas é feito pelo índice pelo IPCAE que impede que esteja um aumento além do ideal. É importante que permaneça que no editalização conste esse reajuste caso venha a ter essa privatização, conste que não pode aumentar a linha desse índice. É importante também quantas coisas, tipo assim, nós temos lá as áreas de ensinamento de carga e descarga, nós não gostaríamos que fosse cobrada tarifa para o nosso cliente ensinar, para que o produtor, o local de produtores descarrega e coste o caminho para descarregar. Então, quando a gente pensa que vai privatizar, a gente pensa que está privatizando que é até lucro e vai buscar tirar recursos de tudo que puder. Mas, no entanto, são coisas básicas que atingem a nossa capacidade de comercialização. tem, deputado, uma situação lá que tem várias produtores que têm áreas permanentes no mercado e as áreas permanentes são os primeiros produtores que foram para lá e essas áreas adquiriram o direito de estar lá até passa de pai para filho. Tem que ser preservado, são direitos adquiridos dos nossos produtores que não podem ser deixados para lá sem ser desconsiderados. Tem o sistema de marcação de reserva técnica para aqueles produtores que estão mais constantes no mercado que precisam ser encontrados pelo cliente no mesmo local. Então, assim, são alguns princípios básicos que precisam ser levados ao governo federal e colocados como necessários que, caso venha a ocorrer uma privatização, sejam preservados esses direitos. Outra coisa, vai privatizar para grandes grupos comprar? Eu acredito que fosse formado uma parceria privada entre o governo e nós e deixando que produtores e comerciantes pudessem administrar o nosso mercado seria uma coisa muito mais interessante do que ele citar para outras coisas que não têm ligação com o nosso ramo tomar as contas do nosso mercado. E, para isso, precisamos que o Estado esteja disposto a financiar. Porque se eles podem tirar do BNDES bilhões de reais para financiar várias obras e várias empresas igual a JTBS, não sei o que mais, eles podem tirar um bilhãozinho lá também, um bilhãozinho e meio e soltar na SEADA na mão dos produtores comerciantes também que nós mesmos de dimensão nessa casa. Aí nós garantimos que a SEADA vai realmente estar cumprindo a função dela e nós vamos fazer um trabalho lá de melhor possível. Acho que ninguém teria condições de dimensão nessa casa melhor do que nós, não. Então, é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, José Antônio. Muito obrigado pela atenção. Agora, com a palavra, Wadisval Gerônimo de Mervo Valzinho, que é o presidente da Associação dos Produtores e Órtio dando entrevista. Bom, então vamos passar... Vamos passar para Maria Aparecida Martins, de Carvalho, que é a presidente da Associação Recreativa dos Beneficientes da SEASA, dos empregados da SEASA, Arbesse. Boa. 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 Eu sou pequenininha mesmo. Boa tarde à mesa, a todos presentes. Eu, aqui, como representante dos funcionários da SEASA Minas, representando aqui 232 funcionários, não apenas de contagem, como o José Antônio já falou, das unidades também dos interiores, como já foi citado. E a preocupação nossa, a princípio, é pelo... O que vai ser de nós, funcionários? funcionários? O que vai ser de nós, produtores? O que que... essa... vamos colocar assim, essa comissão que está provocando todo esse burbúrio de privatização, o que que está deixando para nós, funcionários, 232 famílias, 2 mil produtores, cujo 70% aqui, ressalto, são de agriculturas familiares, que carregam consigo as suas famílias, que carregam consigo os seus filhos, que estão lá, até hoje, dando continuidade ao trabalho de seus pais. Nós, funcionários concursados, que já não temos com essa gestão atual da CEASA Minas, direitos, nos foi cerceado, inclusive, a nossa presença aqui, dos funcionários, todos estavam querendo vir participar desse movimento, só que, infelizmente, não nos foi dado o direito de estarmos aqui. A associação entrou com documento no dia 25 de agosto, e os poucos colegas que estão aqui representando todos são colegas que trabalham no plantão, alguns da administração. É isso que vai ficar para nós? Pergunto a essa comissão de privatização. O que vai ser de nós? Produtores, funcionários? E eu deixo aqui uma pergunta. O que vai acontecer com os funcionários? Faça essa pergunta à comissão de privatização, que, se eu não salvo engano, o Emílio, Emílio, da CCASA, não sei se você faz parte, e a todos que puderem nos responder essa pergunta. Para onde que nós vamos? Como vamos sustentar nossas famílias? comissões? Então, eu gostaria de saber, dessa comissão, qual é a garantia que vai dar? Ali está representando alguns pavilhões que pertencem ao Estado. Mas, como já foi colocado, é de conhecimento de todos nós, a CEASA toda pertence ao Estado. Nós somos administrados pelo governo federal. federal. Então, gostaria que nos desse essa resposta. O que vai ser dos produtores? O que vai ser dos funcionários? E o que vai ser do preço do alimento? O consumidor final? Quanto que nós vamos pagar? Lá fora. O que vai sair? Vão ser escolhidos alimentos que poderão ser vendidos? Vão fazer seleção de produtor que vai poder oferecer o seu produto, ofertar? Então, essa comissão de privatização que, segundo o presidente Gustavo, na última audiência, ele disse que não teria essa privatização, que ele não tinha conhecimento disso. E, dias depois, a CEASA sai com o jornalzinho falando da privatização. O presidente está mexendo com a privatização. E por que esconde da gente? Por que as associações não podem participar também dessas reuniões de comissão de privatização? o que estão escondendo? O que não querem que nós saibamos? Então, ficam perguntas que nós queremos respostas. Só isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado. Rogério Avelar, que é prefeito do Agua Santa e é conselheiro também da ACCA. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de saudar o ilustre deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Ione Pinheiro, saudar também o secretário de Agricultura e Pecuária, Pedro Cláudio, Pedro Cláudio Coutinho Leitão, saudar Emílio Brandi, presidente da ACCASA, saudar a todos, Antônio Lopes, representando aqui também os produtores, todos os produtores, comerciantes, saudar aqui os funcionários concursados da ACCASA. Bom, gente, na verdade, eu, como conselheiro da associação, estou na ACCASA há mais de 40 anos. A gente viu o começo da ACCASA nos anos 74, 75 e, ao longo desses anos, o que a gente mais percebe é que a ACCASA é um palco de encontro de produtores, de comerciantes, de todos os segmentos do mercado, de forma tal que, na CEASA, se estabelece a lei da oferta e da procura. Qual é o preço do tomate ideal? É o que o mercado define. Então, é o preço justo, porque, quando aumenta, a oferta diminui o preço. Quando diminui, a oferta aumenta o preço. Essa é a lei que rege o funcionamento do mercado. Então, para que isso ocorra de forma salutar, é preciso que você tenha o grande comerciante, o pequeno comerciante, que você tenha o produtor, porque é o que faz o equilíbrio do mercado. Se não, você poderia ter um preço artificial de qualquer produto e lesar, fundamentalmente, o consumidor final. Então, a CEASA é o palco de encontro de todos os atores envolvidos com o abastecimento agroalimentar, de forma tal, que promove o equilíbrio das relações que se estabelecem naquele entreposto e propicia, fundamentalmente, um ganho significativo para todo consumidor, para a dona de casa. Eu diria o seguinte, se você for visitar qualquer central do mundo, você pode ir no Merca Barna, no Merca Madri, você pode ir na central de Rangis, que é a maior central de abastecimento do mundo, qualquer central australiana ou dos Estados Unidos, o operador de mercado e os produtores são os mais valorizados, porque eles é que promovem o abastecimento. As estatais, elas têm o poder de fiscalizar, de acompanhar, de conferir a rastreabilidade e a segurança alimentar dos produtos, mas, fundamentalmente, quem promove o abastecimento é quem levanta duas, três horas da manhã e chega lá e trabalha com responsabilidade e faz com que o abastecimento efetivamente ocorra. O que aconteceu, na verdade, que a SEASA, ela foi estadual até o final do governo Itamar Franco e do governo Fernando Henrique, por uma questão financeira, ela foi federalizada exatamente para ajuste de conta do governo de Minas Gerais naquele momento com o governo federal. E foi algo assim que aconteceu no final de mandato, precisando de acertar com os funcionários do Estado de Minas Gerais, uma situação que fugiu um pouco o controle, porque, na verdade, algo que já foi colocado aqui pelo subsecretário, secretário adjunto, que não ficou bem resolvido até hoje, o que a gente acha que é importante é o seguinte, a estabilidade da SEASA significa fundamentalmente a garantia de um serviço de qualidade oferecido ao consumidor final. A SEASA de Minas, muito diferente de alguns outros setores, é modelo para o Brasil. E eu diria mais, 70% das construções que existem na SEASA são fruto de parceria pública-privada que começaram lá na década de 80 com o Marcos Abreu, com o Marcos Pessoa, e até hoje acontecem na SEASA. Então, essas PPPs, que nem existia PPPs na época, elas propiciaram, sim, o crescimento da SEASA, e nossa SEASA, hoje, semelhante às centrais europeias, é modelo para o Brasil, porque diversas centrais de abastecimento vêm à SEASA Minas para aprender como se faz um abastecimento de qualidade. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque tramita no Senado Federal uma lei para aprimoramento do funcionamento da SEASA do Brasil, e nós fizemos diagnóstico em todas as SEASA do Brasil, lá de Porto Alegre, de Curitiba, São Paulo, Rio, todas as centrais do Centro-Oeste, do Nordeste, e não existe uma central tão estruturada quanto a nossa. Não é que ela seja perfeita. A gente, claro, tem imperfeições, mas, diante do quadro que se instalou no Brasil de descaso com o abastecimento à água alimentar, a nossa SEASA, em função da parceria do produtor rural com os comerciantes, com todos os empreendedores que acreditaram nessa central, se tornou um oásis de qualidade nesse segmento tão importante para a nossa população. Então, eu diria o seguinte, que não se pode abrir mão de respeitar o trabalho que é desenvolvido pelos produtores, porque tem central, gente, que os produtores nem na porta podem entrar. Isso é a realidade. E, além do mais, o seguinte, o operador de mercado, o comerciante que promove abastecimento, ele traz produto, nesse mundo globalizado, de qualquer lugar do mundo para que o preço e a qualidade do produto sejam mantidos na nossa central. Eles também têm que ser respeitados. Então, eu diria o seguinte, tem que prevalecer o diálogo profícuo, não dá para aceitar nada goela abaixo, o país vive um momento de instabilidade econômica, mas não é vendendo ativos de qualidade, de certa forma, desconectados de quem efetivamente faz o desenvolvimento desse segmento tão importante no Estado de Minas Gerais que a gente vai promover justiça social e muito mais, que a gente vai ser justo com quem há mais de 40 anos está trabalhando com tanta responsabilidade, levantando duas, três horas da manhã, mas garantido o alimento saudável na mesa das famílias de Minas Gerais. Então, eu acho que esse diálogo tem que prevalecer sempre, os servidores concursados têm que ser ouvidos e, fundamentalmente, nada pode ser discutido sem que os membros, quem efetivamente promove o abastecimento, seja colocado de lado, seja colocado à parte. Existem mecanismos de melhoria da gestão? Sem dúvida que existem, mas não é atropelando o processo, eu acho que, nesse momento, todos têm que ser ouvidos e todos têm que ser respeitados naquilo que é competência de cada um. Parabéns ao deputado de trazer esse tema tão importante ao nosso estado de Minas Gerais e esse debate, na verdade, ele tem que ser o palco das discussões para melhores soluções para o abastecimento agroalimentar em Minas Gerais. Parabéns, deputado. Muito obrigado, Rogério Avelar, prefeito de Vagoça. Gente, só para falar mais uma vez, ainda tem espaços vazios, então é só pedir uma licença que você consiga abrigar várias pessoas aqui ainda e tem muita gente lá fora. E também vai no cafezinho, também tem um telão lá que dá para ouvir também. Vou passar a palavra agora para o Wagesval Jerônimo de Melvo, que é o presidente da Associação dos produtores e horto-grangeiros do SEASA do estado de Minas Gerais, APSENG. O Lauzinho. Boa tarde a todos. E a mesa, as senhoras. A gente está aqui para agradecer o Antônio Casarantes, o deputado, que sempre tem apoiado a gente nas horas mais difíceis e mais preocupantes. Eu tive o prazer de fazer a visita para o nosso secretário, o Pedro, e falo, a gente tem a maior preocupação porque existe uma lei 12.422, que é de 1996, de dezembro, e que nos dá o domínio e posse da permanência do produtor no mercado livre do produtor, porque lá tem a sigla mercado livre do produtor, porque a gente já foi tirado aqui do mercado central, dentro de Belo Horizonte, e levou para lá. Então, a gente precisa ter uma estabilidade e hoje parece que quer fazer a mesma coisa, porque a gente não pode perder o nosso espaço que nós temos lá. Veio uma notícia terrível para a gente, os produtores todos com medo, mas a gente sabe que a gente tem a força maior que quem produz é nós e que o Estado, o mercado, todos os brasileiros precisam do produtor, porque o produtor é que pega e planta. Veio uma proposta que não... só privatização. Nós não sabemos qual é o... o que eles querem, se eles querem tirar nós de lá ou se eles vão deixar nós lá. Então, não tem proposta nenhuma, a gente tem uma preocupação muito grande, porque aquele espaço, gente, ele... é muitas famílias que estão trabalhando, que dependem dele, é os carregadores, que é os companheiros nossos há 44 anos que estão lá, é o nosso funcionário da Seasa Minas, companheiro, é os produtores, é os consumidores, que tudo passa por lá. Na estatística da Seasa Minas, tem... fala de 50, 70 mil pessoas por dia que passam lá. Então, de qualquer forma, isso é um lugar que precisa ser reservado para nós. Agora, hoje, a gente fica preocupado, porque a gente não está aqui para brincadeira e nem para fazer bonito, a gente está aqui para defender o nosso espaço, defender o trabalho de cada um, ganha-pão de cada um, porque nós precisamos do MLP, é um espaço valioso, importante para o produtor e para todos. E quero lembrar o senhor presidente da República, senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais, nós, eleitores, escolhendo vocês para administrar o nosso Brasil e não vender tudo igualzinho que estão querendo. Vocês foram eleitos para defender o nosso país. E esse país, gente, é o país que todo mundo está de olho nele, porque nós temos todas as riquezas e muita terra para nós trabalhar, explorar. então, eu quero agradecer a presença de todos e da mesa aqui, agradecer o deputado Antônio Carlos Arantes, que está sendo o maior companheiro nosso no momento, e que a nossa preocupação está aí e nós precisamos daquele espaço. Agora, a gente também tem a vontade, se não tiver quem governa o mercado, associação dos produtores, com os produtores e companheiros, cooperativa, tudo, nós estamos, o Estado, nós estamos dispostos a abraçar essa causa também. Então, eu peço isso, se não tem outro jeito, a associação pode e deve, porque ela vai administrar um bem que é dela e que ela precisa fortalecer todos os produtores e associados. Muito obrigado a todos e perdoe aí, porque eu não sou o cara de falar bonito, mas eu tenho o sentimento que vale mais do que falar bonito. Muito obrigado. Tenho o sentimento e a prática, não é, Márcio? Porque tem gente que fala bonito, tem um sentimento bom, mas não pratica. Você, não, pelo contrário. Agora, com a palavra, o Emílio, que é a presidente da CCASA, Emílio Brandi-Ferro, que é presidente da Associação Comercial da CCASA, Minas Gerais. Boa tarde, senhores, boa tarde, deputado Arantes, Rogério, membros da mesa, eu sou presidente da Associação Comercial da CCASA Minas, e eu acho que a gente sempre fala, comenta uma coisa dentro da associação, a CCASA Minas hoje é a melhor do Brasil hoje, que lá se encontra produtores, lojistas e comerciantes. Então, um deputado, o setor depende do outro. Então, tem os produtores, ter os atacadistas desde a época da Guaicurus, que foram, saíram de baixo de Cassitete, para ajudar a fazer a maior central do Brasil. Então, nós temos comerciantes, temos lojistas, há 45 anos, já está estabelecido, já dentro da CCASA Minas. E sempre temos que ter bem claro que a minha pessoa, a associação, não faz parte dessa comissão, não. Mas eu acho que, igual o deputado falou na abertura dele, eu acho que tem que ser estudado. Então, sim, a gente tem que trocar ideia, caminhar todos juntos, para ver o que seria melhor. Tem exemplos de aeroportos, rodovias, que deram certo. Eu acho que nós temos que ter as premissas, temos que ter o estudo, se vier a ser a licitação, que seja para defender o produtor, que seja para defender os comerciantes, os lojistas, a tranquilidade, para ir trabalhar, como o Rogério falou. Nós é que abrimos cedo os produtores, os comerciantes, os lojistas, essa batalha. Nós arrecadamos uma quantidade de valores, de impostos que geramos, emprego no CCASA de 15 mil pessoas, só na CCASA de contagem. Então, realmente, a gente tem que estar junto para a gente encontrar a melhor solução. Esse que é o meu posicionamento. Muito obrigado. O senhor Emílio Brandi. Agora, o companheiro, o Márcio Antônio Ferreira, diretor administrativo. Boa tarde a todos. Eu acho que, o Rogério já falou, a Emílio acabou de falar, que essa questão de privatização é uma coisa que tem que ser tratada com muito cuidado. eu acho que, primeiro, que era uma questão muito complexa, e o governo soltou um, oficialmente, pelo menos, até onde sabe, um que vai privatizar, mas nós não conhecemos nada de quais são as regras, quais são as premissas, quais são, como se pretende fazer. E a gente que já, que criou uma associação nacional que abrastece, como o Rogério falou, visitamos várias CEAS, o Rogério várias vezes foi tratado o assunto da lei com o político de Brasília, o que a gente está claro para nós é que, sem Brasília, se existem algumas pessoas que entendem alguma coisa de CEASA, são muito poucos, pouquíssimos. CEASA não é hoje uma prioridade para o governo federal. Isso é fato. Agora, então, a complexidade parte do princípio que nós temos contratos assinados, vigentes, alguns muito bem elaborados, outros absurdamente caros, nós temos tarifas lá até de 47, 46,91 metros quadrados dentro da CEASA. Ou seja, quanto mais caro, lógico que alimento mais caro. Com relação à privatização, o que nós entendemos na CEASA, e realmente a gente tem discutido esse assunto internamente, sim, porque Viremex se comenta essa possibilidade, agora, sim, oficial, é que talvez o que a gente entende é que pode ser talvez uma oportunidade de a gente mudar o CEASA para melhor. O que é fato? O que a gente tem muito claro é que o CEASA Minas é considerado modelo do país. Ótimo, com certeza é. Agora, nós temos problemas gravíssimos ali dentro. Mesmo sendo um monedo, é um modelo que tem que evoluir muito, muito, mas muita coisa. Nós estamos atrasados, sim, em mais diversas coisas. Outra coisa muito clara para nós é que a gestão não pode continuar como é feita hoje. A gestão nossa é terrível. Ela é política, indicações políticas, os critérios não são o mérito, não são a competência. A gente, às vezes, dá sorte de ter um dirigente mais competente, mais interessado em fazer alguma coisa boa, mas nem sempre a gente dá essa sorte. O que a gente enxerga, e eu, pessoalmente, eu enxergo é que a privatização pode, e para mim é muito claro que é uma grande oportunidade da gente mudar a maneira que o SEASA atua hoje. Nós precisamos de um governo que tenha uma agência ou o próprio governo determinando as regras, determinando as metas e os objetivos que a gente tem que alcançar. E a gestão tem que ser como quem entende do mercado. Nós temos produtores, funcionários, comerciantes, normalmente, que nós temos que fazer parte ativa do processo. Então, uma privatização com as regras definidas de maneira que respeita o nosso direito e que garanta o abastecimento pelas pessoas que realmente sabem fazer o abastecimento, é uma oportunidade de ouro para a gente fundar isso. Então, o que nós precisamos, no meu entendimento, é uma união de esforços de todos que fazem parte da SEASA Minas hoje, falo àqueles que atuam totalmente no setor. Todos que fazem com que as coisas aconteçam, produtores, comerciantes, funcionários, e mais. Nós temos que construir um modelo que realmente atenda aos nossos anseios, que garanta os nossos direitos, mas garanta também, principalmente, o abastecimento. É isso. Muito obrigado, Márcio Antônio Ferreira, diretor de iniciativa. E agradecer também a presença do Antônio Lopes Rodrigues, que já foi presidente também da FSEG, que está aqui conosco também. Agora, vamos passar a palavra para o representante da FETA-ING, o Aves Subventura. Boa tarde a todos. queria saudar os companheiros sindicalistas, trabalhadores, cumprimentar o Antônio Carlos, deputado, a pessoa dele, saudar os demais componentes da mesa. Eu acho que a reflexão tem que ser partida de um critério um pouco mais amplo. Essa demonstração é uma demonstração de cidadania, onde nós vemos líderes, vemos trabalhadores discutindo sobre uma questão que eminentemente está ligada ao dia a dia que não tem relação com Brasília. Então, é vergonhoso ver uma política de perda de direitos das categorias de trabalhadores, onde, através de medida provisória, é definido o destino e as oportunidades de vários trabalhadores e trabalhadores, lojistas, enfim. E é pertinente nós pensarmos o seguinte, o senhor Michel Temer devia estar sentado aqui, assim como está sendo feito por essa plenária, discutindo a melhor forma de se trabalhar com essa questão de terceirização ou não da mão de obra. De acordo com alguns indicadores, até o Diese, dentre outros, a terceirização tem demonstrado que existem um número maior de acidentes de trabalho. Será que o produtor que está lá entregando a sua mercadoria, todos os processos de terceirização, existe um aumento relativo de custo? Será que esse custo vai ser repassado à questão dos produtos? Será que o produtor, quando ele chegar com o produto lá, o agricultor, quando ele chegar para ofertar as taxas pertinentes a que ele possa estar desenvolvendo o seu trabalho, não vai ampliar? Então, eu acho que esse debate tem que ser construído na política de, não de perda de direitos, mas de oportunidades, refletindo realmente quais seriam os ganhos reais, quais seriam as expectativas, as possibilidades. então, a FETAENG, como uma federação a maior da América Latina, vem defender, acima de tudo, o trabalhador, aquele que tem história, que levantou de madrugada, que produziu, e torce para que o produto chegue à mesa do brasileiro, à mesa do mineiro, de forma mais acessível e mais barata. Muito obrigado. Muito obrigado, Alas Ventura, que está aqui representando o Wilson da FETAENG. Agora, eu vou passar, antes de passar para o público, porque o secretário tem outros compromissos, e normalmente o secretário manda representante, então, o nosso secretário não só mandou também representante, mas como está aqui presente. Então, quero agradecer mais uma vez o secretário, porque é importante quando o secretário está presente, está aqui o João Albanense também, com a equipe toda aqui. Então, é importante, isso enriquece a audiência. Então, vamos ouvir o nosso secretário, o doutor Pedro Leitão. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, primeiro, pedir desculpa, cheguei já em andamento, mas o Amarildo está aí representando a secretaria, o Albanês, também está aqui presente. Mas eu fiz questão de vir, porque eu acho que esse é um debate importante, e acho que o que está em jogo também é algo que, daqui de cima, a gente olhando para todo mundo, a gente percebe o seguinte, existe uma incerteza muito grande, uma insegurança muito grande, e as pessoas têm o direito de saber o que vai acontecer. e, nesse sentido, eu vejo que o SEASA cabe muito debate, muita discussão, existe uma história inegável até aqui, existe uma vontade de melhorar para o futuro, sem dúvida nenhuma. Agora, hoje, está colocado pelo governo federal uma questão que se tornou maior do que todos os detalhes, que é a intenção de privatizar o SEASA. E eu acho que, mais do que assumir uma posição de ser contra ou a favor, porque a privatização pode até ser boa, mas o que não dá para admitir é que isso seja da forma que está sendo feito. E aí, eu quero dizer, eu acho que, às vezes, são até os burocratas lá de Brasília que colocaram lá o nome do SEASA sem muito conhecer a realidade do SEASA e reconhecer a realidade de Minas Gerais. Isso, eu acho que é algo que une a todos que estão aqui. A gente merece mais diálogo, mais transparência, mais certeza do que é essa proposta. E eu queria só dizer, para também não ficar aqui me alongando muito, é o seguinte, o Estado de Minas Gerais assume uma posição da seguinte forma, nós sabemos que o SEASA é administrado pelo governo federal, mas que a gente existe, existem áreas, não é, Marilda, que pertencem ao Estado. Então, ficou a nossa posição de que a gente precisa ter clareza do que se pretende realmente, enquanto a gente não tiver um projeto, uma clareza do impacto que isso vai ter na sociedade, o impacto que isso vai ter no abastecimento e nas pessoas que estão lá, o Estado não vai dar nenhum passo adiante nesse processo. Esse é o posicionamento do Estado de Minas Gerais e a gente acredita muito, como disse aqui o prefeito de Lagoa Santa, no diálogo. Eu acho que esse é o momento do diálogo, porque quem conhece um pouco os mineiros sabe o seguinte, a gente é pacato, a gente gosta de conversar, mas se colocar uma coisa de uma maneira forçosa ou guela abaixo, isso não dá para admitir. Eu acho que é preciso mandar um recado para o governo federal e dizer o seguinte, a gente merece mais clareza, a gente quer saber qual é esse projeto e qual é o impacto para todos nós, inclusive para o Estado de Minas Gerais, porque, como foi dito aqui, não é só contagem, existem várias cidades que vão ser impactadas com essa decisão. Então, o Estado de Minas quer saber desse projeto, qual é o andamento, quais são as opções, porque a gente acredita que se toma uma decisão dessa, tem que abrir para que a gente possa contribuir, porque se passa pela nossa vida, a gente tem o direito de opinar, de contribuir, porque eu tenho certeza que todos querem melhorar. Então, sem querer alongar, mas fiz questão de vir aqui presente, para assumir essa posição do Estado de Minas Gerais, a gente sabe que, além disso, tem um debate muito maior entre o governo federal e Minas Gerais, a gente está numa luta em relação à questão da CEMIG, que o governo federal quer privatizar, mas eu não quero politizar aqui, eu acho que a gente está discutindo sobre o SEASA, mas a posição concreta que a gente traz é que nada vai ser assinado para dar prosseguimento nisso, pelo menos no que depende do Estado, sem uma clareza, sem um projeto, sem isso estar claro para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado. Confesso que já sabia que disso eu tinha comentado por alto, mas hoje, aqui, oficialmente, a posição do secretário nos agrada muito, esperamos poder contribuir junto nesta empreitada na defesa do nosso SEASA. Deputado, o secretário está pedindo licença, a gente quer ter outro compromisso, mas o Amarildo Cavio fica aqui representando da mesma forma. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário, porque o MLP, ele não faz parte da transação que foi feita atrás com o governo federal. E, pelo que eu sei, eu quero clarear isso aqui, eu acho que nós estamos aqui para debater uma privatização, mas será que o governo tem mesmo participado dessa administração lá do SEASA? Porque eu sei que o MLP hoje está em condições precárias, os banheiros estão em condições precárias, vocês estão lá, como dizem, numa sujeira muito grande. Eu acho que nós temos que clarear um pouquinho isso aqui. O que está acontecendo? Essa questão das lojas hoje, como funciona isso? Eu escutei o nosso companheiro aqui falando que tem alguns terrenos que estão permanentes. Eu acho que nós poderíamos esclarecer isso, como é que essa permanência? Hoje, se você, como produtor, você quiser pegar uma loja lá no mercado, você vai ter que negociar com a SEASA ou você vai ter que negociar com o próprio lojista? Eu acho que nós temos que esclarecer e onde fica a participação hoje do governo? Porque eu fico muito chateada quando eu vejo, gente, faltando dinheiro para tudo. Falta dinheiro hoje na saúde, falta dinheiro na segurança, não está passado o dinheiro, falta dinheiro na educação, mas muitas vezes, olha aqui para vocês verem, eu trouxe aqui para vocês verem, mas não falta dinheiro para pagar salários na academia de 90, de 80, de 70 mil reais. Eu gostaria de escutar de vocês também, produtores, será que vocês estão mesmo em MLP? Como é que está sendo a participação disso? Vocês estão mesmo em condições? Vocês estão sendo bem entendidos? O pequeno produtor está sendo mesmo valorizado? Ele está sendo atendido lá no dia a dia? Porque eu não consegui aqui, estou aqui chegando, estou no meu primeiro mandato aqui na casa, mas eu gostaria de me interar mais desse assunto, porque eu acho que isso é muito importante para vocês e para Minas, porque o mercado é do povo mineiro, SEASA é do povo mineiro e nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Nós temos que ter uma responsabilidade, sim, o que vai acontecer com essa privatização, mas o que está acontecendo no momento também? Como é que é? Como é que funciona? Será que o SEASA realmente hoje, ele dá lucro ou ele realmente é uma referência muito forte como? O pequeno produtor está satisfeito? O pequeno produtor está sendo atendido? Eu gostaria de escutar até de vocês como pequenos produtores, que eu acho assim, já notei algumas questões, nós não podemos deixar de fazer aqui um requerimento, Antônio Carlos, nós teremos sim saber como é que é, o preço final irá sofrer alterações, o que vai mudar para o pequeno produtor, como que vai ficar a gestão, como está sendo planejada essa privatização, como o funcionalismo vai ficar. É muito interessante quando foi colocado pelo nosso Zé Antônio, a questão do reajuste, eu acho que isso é uma ideia boa de a gente levantar e levar também como uma sugestão a questão da preservação do MLP, mas eu acredito até que o MLP já estaria até preservado com essa lei, porque, pelo que eu li aqui, ele não foi autorizado a alienação do MLP, então, quer dizer que ele já estaria até preservado, não é, Antônio? Não é mesmo, secretário? Eu acredito que ele já estaria. Então, acho que nós poderíamos também, até para a gente não ficar aqui, sair com uma proposta mais clara, o que nós vamos fazer em Brasília? O que em Brasília vai mesmo acontecer? O que nós precisamos chegar lá em Brasília, se nós vamos pedir lá os deputados federais, os nossos senadores, os nossos representantes, porque essa luta aqui não pode ser só uma só, não, tem que ser de todo mundo, tem que ser sem partido, ela não pode ter partido, o nosso partido tem que ser Minas Gerais, e para a gente saber se o nosso partido vai ser Minas Gerais, nós temos também que começar a clarear o que está acontecendo aqui para a gente defender, porque se nós não soubermos, se não tivermos conhecimento do que está acontecendo aqui, como é que nós vamos defender com garra? E eu quero defender com garra, quero honrar cada um de vocês, quero honrar cada mineiro. Obrigada, você. Obrigado, deputada Ione. Eu vou voltar, então, a palavra ao secretário para que o que for, dos questionamentos que for pertinente à secretaria, que me possa se manifestar. Eu acho que é muito importante a gente entender com profundidade o que está acontecendo. Realmente, a gente tem uma parte, que é a MLP, que isso é de propriedade do Estado, mas a gestão, por convênio, é feita pelo SEASA. E essa gestão, que eu vejo, que às vezes é questionada, e que tem, o Estado não tem como dar essas informações aqui. O que a gente pode dizer é que, realmente, não só aqui, mas em outros também, nós temos propriedade, seja da portaria, seja de outros espaços, e o que o Estado tomou a decisão é de que, na renovação desse convênio que finda no final do ano, a gente só vai fazer se tiver uma proposta clara. E não está colocado em discussão a questão da privatização desse espaço. Então, o Estado, ele mantém essa posição. Eu acho que, assim como vocês, a gente também fica inseguro, gera uma incerteza, inclusive para o Estado de Minas, em relação ao que vai ser o futuro. Então, nesse momento, eu acredito que a gente precisa de maior transparência. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, até da administração direta, aqui, não têm essa clareza do que o governo federal tem realmente a intenção, como é que vai ser esse processo, qual vai ser o impacto na vida de cada um, e a gente realmente precisa disso. Agora, sobre a questão da gestão do dia a dia, o que a gente percebe é que tem muita coisa que precisa realmente melhorar, mas isso passa pela gestão atual. Hoje, quem faz a gestão do SEASA Minas é o governo federal, então, a gente não pode estar aqui respondendo por ele. Mas, se for, dentro de uma nova proposta, um outro tipo de gestão, com a maior participação do Estado, aí, sim, quem sabe, a gente pode tomar outras decisões. Mas, eu vejo que as coisas precisam ser clareadas e a gente necessita é que o governo federal deixe mais claro qual é essa intenção e o que vai ser o impacto na vida de cada um e do Estado também. Enquanto isso não estiver claro, a posição do Estado é não assinar nada que autorize o prosseguimento desse curso da privatização. Muito obrigado, secretário. Então, estamos se liberando para outros compromissos. Vou passar a palavra agora ao Antônio Lopes Rodrigues. Eu vou dar uma saídinha à Ione, ficando a presidência, que eu vou ter que dar uma entrevista. Mas, daqui a pouco, estou voltando, mas com a palavra ao Antônio Lopes Rodrigues. Obrigado. 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 o deputado Antônio Carlos Arante. Nosso cordial abraço, nosso agradecimento aqui em nome do nosso produtor. Ione Piero, que eu pude perceber agora a sua atuação, isso nos deixa mais tranquilos. Nós estamos sem fôlego, até para falar, diante de um assunto desse nível, que você colocou muito bem para nós. E nós, graças a Deus, que esteve aqui Antônio Carlos Arante na frente, presidente da Comissão de Agricultura, que apoiou os nossos produtores. Nós saímos daqui outro dia bem aliviados com o que foi discutido. De repente, a gente vê de novo um assunto sufocando os nossos produtores, que nós estamos ali, como disse aqui, você e outros, mais durante a noite, a madrugada, e de domingo, que, por exemplo, nós saímos de casa às sete da manhã até agora, às vezes, não voltamos em casa. Então, a SEASA, na verdade, foi criada nos anos 70 com... E a função da SEASA foi o produtor rural, criou em função do produtor rural. Foi criada com esse objetivo, onde se criou a pé do mercado livre do produtor, dizendo que ali seria a segunda casa do produtor rural. E eu diria sempre que foi a primeira, que nós anoitecemos, amanhecemos lá. E eu sou de Beritévio. Então, nós mahecemos lá no SEASA a noite inteira. Mas foi uma casa que, o dia que abriu as portas em 1974, e eu estou ali desde aquela época, que abriu as portas do SEASA, o primeiro dia de funcionamento, nós fomos para ali, mas, mesmo sendo a nossa casa, nós fomos na frente da carabina, na frente da escopeta, como se fosse uma corja bandida indo para a prisão, que acho que nem assim eles são tratados. Diante disso, a SEASA iniciou com o governo federal, como disse o Rogério, nosso amigo aí, o Emílio Brandt está lá, deu da época, sabe disso, iniciou com o governo federal. E ele provou desde o primeiro tempo que ele não dava conta de administrar. Se arrastou por alguns tempos e não avançou nada naquela direção. Daí passou, ele chegou e entregou para o Estado dizendo que aquilo era um abacaxi e que eles não davam conta de administrar. E a SEASA, o governo federal, a PSEENG, comerciante e tudo mais, diante da nossa luta de todo dia, está mantendo um mercado abastecido, que essa classe aqui que está aqui, todos, o que nós sabemos fazer, produzir, mas isso aqui que eu estou fazendo de frente é muito difícil para nós, até pela cultura que nós temos. Mas, diante disso, o Estado administrou, por aproximadamente 18 anos, veio o assunto de aparatização. E nós lutamos aqui nesta casa e fomos bem recebidos. Na época, eu era presidente da Associação dos Produtores, tinha entrado recente. muitas vezes, eu ouvi o Zé Antônio participar aqui junto com a gente, nós fizemos pernoite aqui nessa Assembleia e muitos deputados perguntavam para nós quando nós falávamos do SEASA, o que é o SEASA, o que é isso? Então, nós lutamos e com isso nós conseguimos, através dessa lei que garante a nossa participação, nós tiramos o MLP que nos deu uma tranquilidade, tirou ele da privatização do processo e aí não pôde mais se falar em privatizar, porque se tirou da SEASA, se tirou da privatização da SEASA, foi tirado o coração da SEASA, que o coração da SEASA é o produtor e a vida são nós que estamos aqui, esses produtores que estamos aqui, que enfrentam, que não tem dia, não tem hora, mantém sempre o mercado abastecido. Ainda mais, mantemos as ações sociais do governo, que nós contribuímos, somos os maiores contribuintes que mantêm aquilo abastecido e nunca às vezes é lembrado, falar pelo menos obrigado, ou menos que nós fazemos. Isso nos deixa... E diante do que foi acordado na época, deputada, houve ainda um veto do governo a pedido de um infeliz presidente da SEASA que não queria a participação dos produtores. Quando ele leu no conteúdo da lei, que você pode sentar na mão, que fala no parágrafo quarto, me parece, que fala da participação do produtor na gestão. E por isso o produtor, o presidente do SEASA pediu ao SEASA e pediu ao governo que vetasse. Ele vetou e nós conseguimos com a nossa luta, com mais homens, companheiros que estão aqui, que sempre estiveram presente nessa casa e conseguimos virar o jogo. Houve deputado que falou, se ganhou, mas não vai levar, realmente. Nós não levamos, mas ficou garantido de um assunto como esse que incomoda e o MLP é o suporte do produtor mineiro. É o suporte. Sem ele, nós não somos nada. Mas dentro de que foi salvo através dessa lei, ficou o MLP, as áreas de abrangência do MLP, pavilhão 4, pousada do produtor, ainda tinha um estacionamento lá em cima. Uma área de estacionamento. Exatamente. Não, lá em cima, perto de onde foi criado o pavilhão, que era para os produtores, para os caminhões, para lá. E, diante disso, veio depois Itamar Franca, que decretou esse estacionamento que ficou de fora. Mas, além de tudo, o que mais me deixa preocupado, que a gente não sabe por que se tem um jogo diferente no meio que o governo não quer assumir a parte que lhe compete. Que até o prédio da administração ficou salvo através dessa lei, 75% do prédio da administração que é para continuar com a administração, que é o seu secretário. E esse prédio, então, tem 75%. E, de repente, nós vimos ver o governo federal mais uma vez e sucatear a nossa serraza. Hoje, como você disse, é tudo verdade, parece que está vivendo conosco lá o dia. O MLP tem quatro anos que não é lavado. Nós, hoje, falta água, falta copinho, falta água, falta banheiro, falta tudo, como nós estamos com a CIDA aí, da Associação dos Comerciantes, que trabalha no MLP e sabe que eu estou falando a verdade. E, demais, quando o governo deixou, o governo Estado deixou que entregou, nós tínhamos 8 milhões em caixa. 8 milhões em caixa. O governo federal entrou e, de repente, nós estamos até precisando de dinheiro, nada consegue cumprir o cofre dele a mais, eu não sei o que é isso, nós pagamos, é um absurdo. Está sempre devido às irresponsabilidades do nosso governo. Hoje, eu fico perguntando para mim mesmo, por que o governo do Estado não assume a parte que lhe compete? Era para assumir a parte que não... Hoje, a riqueza, o melhor dessa asa está na mão do Estado e, às vezes, não seja visto. Graças a Deus que nós temos vocês aqui nesta casa, senão nós estávamos pior ainda. Mas nós acreditamos, eu mais uma vez, e nós estamos aqui e acreditamos aqui, senhor deputado, estou falando que é o deputado Ione, nós acreditamos na atuação de vossa excelência, juntamente com os demais companheiros, com a Ione, que colocou aqui, e que daqui possa nascer, como diz a Cida, uma proposta, uma coisa, e deixar os produtores mais tranquilos. Não é possível que nós vamos conviver, além de nossas impôs, de todos que nós passamos, de ter que produzir, trazer, enfrentar chuva, só o contratempo. Quando nós chegamos na CEASA, nós pensamos que chegou, que é apurar, da porta da CEASA para dentro, muitas vezes, nós encontramos uma baita dificuldade. Tudo que a CEASA, que o governo federal pôs a mão no CEASA, ele sucateou, começar com as nossas próprias embalagens, que era conhecida a nível nacional e era padrão de caixa, começou com a conversa de mudar, sucateou com as nossas embalagens. Então, nós precisamos de pessoas como vocês que nos enxerguem, que nos veem, deputados, graças a Deus que nós temos vocês aqui, que Deus colocou vocês no nosso caminho. Nós temos compromisso, com vocês da FETAENG, de manter a mesa, nós mantemos a mesa dos brasileiros, farta, mantemos os rascos, as creches, os orfanatos, ainda sobra tempo para contribuir com os órgãos sociais do governo, nós tínhamos a vida super no Estado, foi entrar, a César, o que ela fez depois que entrou lá o Federal? Nós tínhamos um posto de saúde lá que era referência, era atendimento de primeiro nível, foi sucateado, recentemente foi passado um trator por cima, desmontou o resto, quer dizer, não tem bolso que aguenta e tudo, e vender uma empresa como a César, ela dá resultado, lá foi entregue, senhor deputado, com oito milhões em caixa quando o governo do Estado entregou. Não sei se entregou o dinheiro, se o dinheiro ficou para o Estado, isso não sei, muitas vezes é a ação deles lá. Mas a gente vê essas coisas assim e fica falando na César, dá resultado. Se a gente não dá conta de administrar, tem a PSENG, a PSENG é representante do produtor e o estatuto da PSENG é a lei de uma associação e dentro do seu regulamento, dentro das normas do estatuto, ela fala claramente que a PSENG tem condição e pode, através da lei, administrar o mercado dos produtores. E, além disso, a lei garante, a lei 12.422, ela garante isso. Não quero me alongar muito e agradeço pela oportunidade. Um abraço para todos os deputados e que Deus abençoe todos aqui da mesa, todos aqui, e nosso produtor que tenha força, coragem, que isso não vai ser da forma que eles estão querendo, porque nós temos força aqui dos deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Antônio, o Alves Rodrigues, pela importante contribuição. Muito obrigado, Sr. Antônio. Agora, com a palavra, o Everaldo dos Limões, o rei dos limões. Lá tem um que dá mexerica, o Sérgio. E, pô, a mexerica dele é fora de sério. Agradeço, Sr. Muito obrigado pela presença. Boa tarde para todos. Gostaria de cumprimentar o diretor da mesa, os demais companheiros e companheiras, e vocês, amigos e amigos, produtores da CEAS-AMG. É com imenso prazer que eu estou aqui para defender a bandeira de vocês, produtores. E gostaria de dizer por quê. Porque eu, há 30 anos atrás, em 1986, eu tive o prazer de conhecer o CEAS-AMG, onde eu tiro o sustento meu e da minha família. eu sou vendedor ambulante, tenho uma associação fundada na CEAS-AMG, que é a Associação dos Comerçantes Alternativos da CEAS-AMG, uma vez que ainda a diretoria, a direção do CEAS-AMG, não reconheceu ela, mas, legalmente, que ela tem sede no bairro Oitis, que é a comarca de Contais, tem o CMPJ, tem tudo legalizado. Mas isso não vem ao caso. Mas, por que eu venho aqui defender os produtores? Porque, quando eu morei na cidade de Ribeirão das Neves, aproveitando a oportunidade, parabenizando o o Alas Ventura, que foi prefeito na minha cidade por duas gestões. Então, muito obrigado pela sua gestão na época, foi muito boa. Aí, quando eu mudei para a cidade de Ribeirão das Neves, o meu primeiro trabalho foi plantar e colher arroz no brejo. E, às vezes, eu tinha que puxar a perna assim, para tirar a bora que atolava no brejo quando eu mudei para lá. Foi no bairro, hoje é bairro São Francisco e Santo Cecília, que pertence a Esmeralda. era a fazenda do senhor... Esqueci o nome, mas... Era uma fazenda que tinha lá... Fugiu da memória o nome da fazenda do senhor. Aí, comecei a fazer lá, então, a gente sabe a dificuldade que é de um produtor para plantar. E eu acho que a solução para essa privatização, e principalmente para o SESA, ela é muito simples. Primeiramente, eu acho que o nosso representante lá do Brasil, os senadores, os deputados federais que estão com essa pauta, em mão, primeiramente, eu tenho que ter coragem de fazer o que eu vou fazer para vocês verem aqui agora. Eu deveria ter coragem de colocar o seu CPF, a sua identidade, à disposição da Justiça Federal e da Excelentíssima senhora Carmen Lúcia Antunes para fiscalizar todos os seus bens e seus patrimônios para ver se é compatível pelo que eles têm, os seus aviões, os seus viatas, as suas mansões, e poder devolver para o Estado e para a União. Aí, dessa forma, não precisaria privatizar nada, porque o nosso cofre público, o nosso cofre da União estaria cheio. Porque, infelizmente, o que está acontecendo hoje no nosso país é isso. Está tirando o leite e o pão da minha casa, da casa de vocês, produtores, e está enriquecendo o que nós vemos que está acontecendo no Brasil. E outro detalhe que eu gostaria de dizer para vocês foi citado várias das vezes aqui para os maiores companheiros que não é de conhecimento de vocês o que está tramitando o projeto da privatização do SEASA. Então, eu gostaria de deixar uma sugestão aqui que, para a próxima pauta, vocês convidarem os representantes lá de Brasília para que... Foi convidado, só que não mandou nem representante. Então, mas continue convidando e passa principalmente para a mídia e tudo para ver se eles têm a vergonha na cara de vir cá representar o Estado que muitos deles vêm pedir voto para poder passar realmente porque eu mesmo, a partir de agora, estou dizendo para vocês que é direito meu e é constitucional. Eu quero ter... Eu vou mandar um ofício para Brasília, para o Ministério de Agronegócio e Agricultura. Eu quero cópia de toda a tramitação que está passando lá porque a Constituição me dá esse direito e dá direito para qualquer um de vocês, produtores. Então, eu quero cópia desse projeto porque como é que eu vou aceitar uma coisa que eu não sei se vai colocar o alimento na minha casa mais caro ou mais barato? Como é que eu vou aceitar um projeto que eu não sei se é viável ou se não é viável, principalmente para vocês, produtores? Então, eu acho que cabe a cada um de vocês, antes de tramitar qualquer projeto, seja nessa casa ou seja em Brasília, vocês têm conhecimento desse projeto. Porque como é que vocês vão aceitar uma privatização se vai ser viável ou não se vocês não têm conhecimento? Se aquilo é bom ou ruim para vocês? Porque é muito fácil vir até filme do exterior de qualquer outro lugar e tirar nossas riquezas, nossos produtos aqui e começar a comercializar e colocar o que já foi citado aqui. Tem um metro quadrado lá hoje que é 40 e poucos reais. Mas vai saber se vai chegar a 100 ou se vai reduzir para 20. Nós queremos ter esse tipo de conhecimento. Porque se não vai acontecer isso, como é que nós vamos aceitar uma coisa? Que nem a nossa irmã, acho que é Cida mesmo, ela falou aqui que quem vai garantir o trabalho e o emprego de vocês? Será que nessa privatização vai garantir esse emprego? Então, nós temos que ter conhecimento disso. Então, eu gostaria de pedir ao presidente dessa comissão para que viesse reforçar esse pedido para os representantes de Brasília virem cá e deixar algo mais ascrara para a população, principalmente do Estado de Minas Gerais e convidar também representantes do SEAS e de outros municípios do Estado de Minas Gerais para fortalecer essa nossa caminhada, essa nossa luta, porque jamais nós vamos dar aquilo que é patrimônio nosso. Muitos patrimônios nossos, muita privatização realmente foi boa. Mas nós sabemos também que muitas privatizações... Vou citar uma rápida, eu citei ela aqui no debate passado, vou citar novamente. A telecomunitação foi muito boa, realmente foi boa, mas quem está pagando a conta é nós, porque não foi dado 106 bilhões para eles, foi perdoado 80 bilhões da dívida e deu mais 26 bilhões dos nossos impostos. Não era melhor pegar esse dinheiro e ter aplicado na Previdência o qual está querendo reformá-la hoje? Então, nós temos que parar e aceitar aquilo que era nos enfiado para a gola abaixo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Everaldo. Só para ter desclarecimento, senhor Everaldo, eu fui convidado do Ministério da Agricultura e eles, inclusive, confirmaram a presença. Ontem mesmo, ontem não, no final da semana passada, estava confirmada a presença deles, mas estranhamos que não apareceu ninguém. E como não apareceu ninguém, nós estamos encaminhando as notas, as taquigráficas, tudo que está sendo falado aqui, ele é gravado e depois escrito, encaminhado. e nós vamos encaminhar para o Ministro da Agricultura e vamos encaminhar também para esta comissão ligada à Presidência da República que define as privatizações. E, ao mesmo tempo, estamos solicitando também uma audiência, uma audiência, uma visita, uma audiência em Brasília, onde possamos levar os deputados desta comissão e representantes de vocês, também do segmento dos produtores e comerciantes também da SEAS. Esperamos que eles marquem essa audiência. vamos encaminhar oficialmente e também vamos tentar via telefone que isso aconteça, esta audiência, para que possamos buscar esclarecimentos na fonte onde as coisas estão acontecendo. Bom, agora, com a palavra, Alexandre da Cunha Silva, que é produtor rural. Boa tarde, cumprimento a todos, a bancada e os produtores, colegas. Eu venho fazer uma reclamação, um questionário, que acontece, que eu sou um que estava apoiando a privatização. Por qual motivo? O motivo da privatização, deputado Ione, eu sou lá de Sarzedo, a dificuldade nossa hoje no MLP é muito grande como produtor. Tem uma legislação da década de 74, da época do meu pai, que foi o terceiro, o quarto produtor a chegar na SEAS, e essa legislação permanece até hoje, não tem mudança. Então, eu questionei para o presidente da associação, olha, do jeito que está a SEAS hoje, a privatização vai ser melhor, porque está abandonado. Você não consegue nada com o gerente do MLP, você não consegue nada com o diretor do SEAS. Eu trabalho com verdura de folha, na B08, nós temos um problema de pombo, está cagando nas verduras, é uma doença perigosa. Eu entrei com um protocolo, entreguei na mão do gerente do MLP, ele não me deu um parecer, depois de 60 dias, ele falou, não, não foi aprovado. Aí eu fui convidado pela associação, expliquei a situação, protocolei lá, até agora não tive notícia. Então, o SEAS, a de Minas, é uma referência no Brasil, mas uma referência abandonada. Nós temos que pegar essa causa. Então, nós estamos trabalhando com a resolução da década de 70, e nós estamos na geração 2020, e não tem, nós estamos preocupados com privatização, privatização, mas é nós que estamos entregando para a privatização. Está abandonado, senhor deputado. então, eu preciso de olhar aquilo com carinho, e você chega no gerente, ele não tem carta na manga para resolver, eu acho que ele não vai brigar pelo salário dele, ele chega lá no diretor, o presidente, ele não vai brigar pelo produtor. Então, se não está tendo condição, se não quer privatizar, que passe para a associação, que a associação tem condição de resolver sim, porque o presidente da associação está ali com nós dia a dia, de duas da manhã até duas da tarde, está discutindo, e a gente está vendo, mas na hora que você leva as ideias, ela morre lá no plantão, do plantão ela não chega mais. Então, assim, nós não adianta querer falar que está privatizando, nós mesmo estamos entregando para terceiros, porque não tem gente que resolve a situação. Se você as vê hoje, igual o senhor falou lá, esqueci o nome do primeiro lá, Márcio, Tomás, o senhor falou, é uma referência no Brasil, o CEASA, é uma referência sim, mas se você vai no CEA GESP, se você vai em outros mercados, é diferente o jeito de eles trabalhar, eles valorizam. Eu fui pedir para entrar com a banca, para cobrir lá, para sair das doenças de pomba, esse negócio, até agora eu não tive uma posição, é uma vergonha, eu não pedi, eu não pedi apoio do CEASA financeiro, não, eu faço do meu, eu vou fazer, nós vamos fazer do nosso bolso, para prever a qualidade, inclusive nós saímos lá como produtor, que conseguiu o cliente com boas práticas, de embalar o produto diferenciado, cuidar, deselar, mas os produtos nossos, tem que trabalhar no chão, não tem apoio da CEASA, os banheiros sujos, e aí, nós estamos brigando por quê? Então, é o seguinte, se não vai privatizar, eu concordo, mas tem que ter, tem que ter uma inversão, talvez até do Ministério Público, tem tanta coisa errada, se tiver um Ministério Público, adisposto, federal, estadual, eu encaminho de ajudar, porque por eles, não está conseguindo nada, não adianta ficar chateado, eu tenho que falar a verdade, que é uma oportunidade única, talvez eu não votei ela amanhã, então, a CEASA está na contramão, e brigando, não pode ser privatizado, privatizado, mas quem está lá, não está resolvendo, eu acho que esse diretor, esse presidente, ele devia fazer, igual o nosso prefeito, lá de Birité, que foi a cidade que mais cresceu, ele chegava duas horas mais cedo, ele ia nas obras, olhava, para depois sentar atrás da mesa, e nós não veíamos ele fazer isso aqui, não, no CEASA, não, não conheço o presidente, o diretor, então, está errado, agora está brigando, por quê? Porque vai entregar uma privatização, mas do jeito que está, está acabando, é igual está falando, tem três anos que não lava, se não ser a GESP, lava o chão todo dia, então, tem que achar um jeito de lavar, o Lauzinho falou, que o presidente da associação, que ofereceu o cimento, para arrumar o piso lá, nós estamos lá com 360 lâmpadas queimadas, não tem, entendeu? Eu viro para o gerente do MLP, ele chega e fala o seguinte, não, nós estamos tirando uns ninhos de pombo, vai ser resolvido, mas vai ser resolvido, já tem dois anos, três anos, e o dia que contaminar alguém lá, com doença de pombo, aonde nós vamos chegar, o que vai adiantar esse trabalho? Então, vamos zelar daquilo, nós não estamos tendo apoio, a verdade é o seguinte, nós chegamos duas horas da manhã, é só dificuldade e debaixo de dificuldade, certo? Então, está todo mundo brigando, não privatiza, privatiza, eu sou um que apoia a privatização, desde que ela tenha a regra, porque, você viajava para Fernão Dias, antigamente, era só acidente, aquele esmuque antigo, aquela peleja, cinco horas, transparado, hoje, qualquer probleminha que dá, está resolvido, parabéns, quem sabe que a SEASA vai ser resolvida, é jeito, ou, senão, o Ministério Público intervê ali, de cara de urgência, nós estamos brigando por uma coisa boa, de alimento e tudo, mas está precário, e muito precário, então, eu gostaria que vocês olhassem isso com carinho, viu? Muito obrigado, pela Alexandre, pela manifestação. Bom, então, agora nós caminhando, fica à vontade, não está escrito não, mas não tem problema, por favor, só identificar o nome, que aparece que o senhor não foi escrito, mas fica à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, eu cumprimento a todos com uma boa tarde, meu nome é José Remita Fernandes, eu sou produtor, daqui de município de Caeté, e de Jaiba e Minas Gerais. Estou ouvindo aqui a discussão de administração, de governo estadual, de governo federal, estou sentindo, está igual o anel rodoviário, que é Estado, e é governo federal, e nada se resolve. E o povo morrendo. E o povo morrendo o anel. Eu venho de Caeté, chego ali, eu fico travado, por conta de uma obra de 15 metros, que parece que não gasta 100 mil reais para fazer ela. Isso é um absurdo. Então, o governo estadual, ele tem muita culpa na administração do SEASA. Se as coisas lá estão ruins, bombo, e mais o quê, é culpa do governo. Se ele não tem lá a LP no setor para ele cuidar dela, por que não cuida? Então, nós estamos aqui hoje para reivindicar, não querer, eu não sou contra a privatização, mas naquele setor ali eu sou contra. porque ali está os pequenos produtores onde nasce o alimento, lá do mato, nós levantamos três horas da manhã para estar no SEASA. Hoje eu levantei era um e meia. Cheguei três horas da manhã. Expus meus produtos, estou lá vendendo. E a verdade é o seguinte, nós produzimos e com essa situação da classe econômica do país, da forma que está indo, que é culpa de todos que estão lá em cima, nós estamos pagando o pato. Nós plantamos e não temos certeza se nós vamos tirar o capital que nós estamos investindo. Porque a recessão econômica está demais e as vendas estão indo para baixo e nós estamos obrigados a ter hora de entregar o produto a troco mais de nada. No dia de sábado, lá nós damos quase graça, porque senão para segunda-feira já não presta mais. Agora, para que privatizar a SEASA para pagar um déficit que existe lá de 150 bilhões? que o SEASA não dá nem para começar, nem meio por cento desse valor. Será que existe aí, está vindo um grande grupo econômico de fora para assumir isso? Isso aí tem que deixar bem claro. Essa discussão tem que se caminhar mais, porque é feito tudo na calada da noite e o brasileiro, ele tem que ter vergonha na cara, ele tem que ser da moda do meu avô, do meu bisavô que já foi senador que já esteve lá e foi homem de caráter para mandar. Fazer por amor à pátria. Nós precisamos ter amor à nossa pátria. É uma vergonha nós sair daqui do nosso país e chegar na América, chegar nos Estados Unidos e ser tratado lá como qualquer um por conta dos escândalos que estão aqui nesse país. Será que nós não temos condições de levantar esse país? Tem sim, só depende da boa vontade. e eu deixo aqui é uma única oportunidade que eu estive de falar e eu deixo e agradeço a todos vocês uma boa tarde. Muito obrigado. Importante manifestação. Muito obrigado. Mais alguém? Podemos... Pois não, identifica. Você está meio gordinho, quando você emagrecer você vai poder passar, hein? É o espaço aqui que está muito aberto. Boa tarde. O meu nome é Irã Leite, eu sou representante da Associação Comunitária Noiva do Cordeiro, onde eu trabalho com um grupo de produtores, por sinal, uma associação reconhecida mundialmente pelo trabalho dela. Está no Belo Vale. Belo Vale. Bom, eu estou ali ouvindo um e outro e maquinando sobre essa privatização. Tem uns pontos aí que tem que ser bem lembrado numa privatização. Tem um, uma empresa, quando assume uma privatização, ela quer o quê? Lucro. É lógico. Uma empresa grande, quando assume, ela quer ter lucro. Aí que tem que ver de onde esse lucro vai sair. O produtor, o pequeno produtor, ele paga para arar, ele paga energia, ele paga o transporte, ele paga tudo para pôr o alimento, para pôr o produto dele na Seasa. Tudo, tudo vem nas costas dele. Muitas vezes, ele tem que inteirar de uma safra que ele teve lucro, porque ele não teve naquela, para pagar frete, pagar todas as coisas. Porque eu sei, porque eu acompanho os meus produtores lá. Muitas vezes, vem o caminhão cá, nós tivemos que tirar de outros fundos da associação, até da associação, para pagar. de repente, vem uma privatização dessa, que eles querem ter lucro, e começam a querer tirar, aumentar imposto, dentro do Seasa, e vai tirar do coitado do produtor, lá, para marcar uma pedra. Daqui a pouco, quer cobrar até para o banheiro, para ir para um banho, para o coitado do produtor. A empresa que é isso. E aí? Ele já não está vendendo, como diz o senhor, acabou de falar aqui. No sábado, ele tem que doar a mercadoria de graça para os outros, porque ele não pode voltar com ela, porque não vendeu. Se essa privatização der certa, era bom, para ajudar, do jeito que eles estão falando, que enquanto o Seasa, a gente vê, talvez melhoraria. E se não der? E se começar a só aumentar imposto, e o coitado do produtor já está sofrendo, passar a sofrer mais. E aí ele tem que subir a mercadoria mais para poder vender e não vender na crise que nós estamos. Muita gente já está vendendo um pedacinho de terra dele e indo embora porque não está aguentando. Não aguenta. Vai, vai, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Os pequenos procuram vender. Quem compra aquela terra é um cara que já aposentou, que já está com salário mais ou menos. Ele senta lá e não vai pôr a mão nem nada. Ele vai descansar e tem a vidinha dele boa. E o coitado vem para cá e só pode comprar um pedacinho de uma casinha, um meilote na bíblia de um aglomerado. E aí ele vai passar necessidade. Os coitados, mais uns dois, três filhos de 12, 13 anos, já começam ali vagabundo de olhar para eles. Estão criando também a marginalização e os nossos governos não veem. Gente, muita atenção, autoridades estão aqui, senhores deputados, representantes do governo, vamos olhar essa privatização com atenção. Senão, o coitado do homem do campo que já sofre vai passar a sofrer mais. E aí vai chegar um dia que o povo vai comer a pedra, porque se o homem parar de plantar, aí quem é que vai trazer o alimento para cá? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Irã. Sua fala foi muito pertinente, mas claro que no final você falou algo que eu não concordo de jeito nenhum, sabe, Irã? Esse pequeno deixa de produzir, você pode ter certeza que outro vai produzir no lugar dele. Só que quem vai produzir vai ser o grande. Como aconteceu em Santo Antônio, em Patrocínio Paulista, que mais de 80% das terras nos últimos 10 anos mudaram de dono. Se mudasse para o vizinho, para um pequeno produtor que vendeu para o outro pequeno, ainda era aceitável. O problema que venderam foi para as grandes multinacionais. Então, até aumentou a produção, mas aquele sujeito que trabalhou, que soou, endividou e acabou parando na periferia, como você bem diz que acontece. Então, nós temos que combater a distribuição com quem produz, com quem sabe e gosta e sabe, e tem cultura e tem estratégia. Nem sempre da forma que tem sido os movimentos sem terra, que muitas vezes nem sempre é para quem realmente gosta e tem cultura com o campo, como são esses produtores que trabalham diretamente com o SEASA. Agora nós já... Por favor, mais uma. Nós passamos a ficha de descrição, o pessoal ficou tímido, mas agora está aparecendo, mas não tem problema não, fica à vontade. Só identificar o nome. Podia trazer o chapéu também, que eu acho que ficava bom, viu? Até para a televisão, para ficar mais... Só buscar ele. Traz ele para mim, Antônio, traz ele para mim. O chapéu é só para o sol. O chapéu representa já ele. O chapéu é igual a esse aí, poucos têm. Poucos têm, entre eles, eu tenho um igual, viu? Igual. Os meus idade de seis anos, nunca abandonei. Eu também. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, principalmente aqui o nosso deputado, deputada, que eu já vou levar recordação, ela é lá para Pentrefolha, minha cidade. E, para mim, é importante, é honroso estar aqui na presença de todos vocês aqui, né, participar desta reunião. Da outra, eu passei só pela vontade de vir, mas não tive oportunidade. Mas... Só o nome do senhor, por favor, que o senhor não falou o nome, né? Não falei. Leir Franco da Silva. Leir Franco da Silva, para gravar, efeito de gravação. Eu sou lá de Caratinga. E é com imenso prazer que eu estou aqui e quero dizer a todos vocês que... É... Eu fui criado... Sou criado na roça, né? E meu pai, ele foi o... Primeiro produtor de inhame na região. E nós levávamos aí Valadari, fazíamos uma feira em Patinga. E quando abriu o Ceasa de Caratinga, foi realmente uma porta que Deus abriu para nós. E eu valorizo muito lá o nosso Ceasa. E de lá eu vim para aqui. Já tem mais de 30 anos que eu estou aqui em Belo Horizonte. Tive fora uns tempos, mas voltei e estou aqui de novo. E até hoje tem sido bem recebido dentro do MLP. Não tem reclamação. Minha, não. Mas a gente vê alguma reclamação, vê alguma coisa que aborrece, mas, contudo, nem tudo é perfeito, né? E hoje nós temos ali o Sr. Lauzinho que está ali ajudando nós, defendendo nossos direitos. Isso para nós é importante, viu, Sr. Lauzinho? E gostei muito da fala aqui do Zé Antônio, do nosso prefeito que acabou de falar, como parece que ele até saiu, né? E foi, ó, boas palavras. E sobre a privatização, é o seguinte, eu gosto sempre de falar aquilo que eu tenho a minha visão aberta. a minha visão é falar não. Não. Porque hoje quem fala sim se embaraça muito na vida, às vezes. E quem sempre usa a palavra não, ele é mais bem sucedido. E eu aprendi com meus pais, meus avôs, sempre falar não. E porque sempre quem fala sim, eu não sei se vocês todos têm a mesma visão que eu tenho. Quem fala sim, sempre ele se enrola. Ele combina com as coisas e depois da pobreza. Então, e o CEAS aqui, nós podemos considerar o CEAS aqui de Belo Horizonte é o pulmão do Minas Gerais. É o pulmão. Aqui escova mercadoria para tudo quanto é lado. Vem mercadoria de tudo quanto é lado. E está sendo firme. Ali corre dinheiro. Eu sempre uso falar aonde tem gente, tem dinheiro. Aqui tem gente, tem dinheiro. E aqui nós vem aqui, vende nossa mercadoria. Eu já plantei muito, hoje não planto. Pranto pouco. Mas o que eu planto, o meu prazer é vir para aqui vender. Gosto de vir para aqui para vender minha mercadoria e volto com a minha graninha no bolso. Minha mulher me liga e vendeu tudo, vendi. Então, eu vou agora satisfeito. Chego lá, está feliz também. Eu já tenho um netinho com sete anos de idade. Ele já planta as covinhas de abóbora dela e fala assim, vovô, ele fala, ele é do uruguaio, ele fala, meio enrolado ainda, estou aprendendo a língua brasileira agora, ele fala, vovô, Diogo, necessito ir para o CEAS com o senhor. Quer dizer, então, se vir para a privatização, né, vamos que vai ser uma boa coisa. Não estou dizendo que vai ser ruim coisa. Não vou dizer que eu não concordo, não. Não vou dizer que eu não concordo, não. Mas quem sabe pode ser ruim. Está muito bom do jeito que está. Está tendo as diferenças, como o rapaz ali reclamou, dos pomos, está assim, mas isso é coisa que resolve. Isso é coisa que resolve. Nós temos pessoas com capacidade, temos nós todos que estão aqui com a nossa mente aberta. Para fazer uma reunião, vamos arrumar isso. isso é nosso. E sempre tem alguém querendo tomar aquilo que é nosso. Sempre. Aquilo que é seu, aquilo que é meu, tem alguém querendo tomar. Nós temos que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Vigiar de perto. Tem que ter cuidado com o leão. E todos os dias nós temos um leão a matar. Eu, agora, sob reclamação, que eu vejo de alguém, outro dia aconteceu um fato do Ceasa, que eu fui embora aborrecido. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei assim, ó, eu fiquei aborrecido hoje no Ceasa. Houve lá uma apreensão da mercadoria, de um produtor, ele é vizinho meu lá, ele trabalhou semana inteira colendo o inhame. Ele colheu, ele mandou, cento, me parece, oitenta caixas de inhame. Ele me ligou, falou comigo assim, ô, ô, velho do chapéu, eu estou mandando para você um bocadinho, você vai ajudar eu vender. Eu disse, não manda não, que eu não estou tendo a carteirinha não. E eu tenho dificuldade. Ainda falei assim, conforme for o orientador, eu converso com ele à noite, que eu vendo, mas conforme eu nem chegar nele, eu não chego. A conversa foi desse jeito. Eu falo aquilo que eu sinto. Aí, bom, a mercadoria veio. Veio no meu nome, trinta e duas caixas de inhame. A outra, ele não põe na nota o motorista. No outro dia, o fiscal chegou lá, prendeu a mercadoria do rapaz, que ela se anota, ele não aceitou a explicação não. Ele não aceitou a explicação não. Prendeu a mercadoria e doou a mercadoria. Agora está o coitado lá, precisando do dinheiro, não tem dinheiro. Então, são coisas, vocês, é a nossa autoridade, com todo respeito. É coisa que nós temos que discutir. Se algum dia chegar, nós precisar, não, nós vamos lá, que nós vamos pôr isso em prato limpo. Eu achava o seguinte, estava errado. Sem nota, mercadoria, sem nota no mercado, não pode entrar. Não pode entrar. Tem que ter nota. Mas o que acontece? Vamos ver por que não teve essa nota. Vamos ver. Mas nós juntou, prendeu, e eu não escutei não, mas alguém falou sim. Não, ele falou que vai fazer igual fez com um caminhão de batata, vai doar tudo. Quer dizer, é uma afronta para o produtor. E quem colheu essa mercadoria lá, está lá de pé no chão, tadinho, lutando com dificuldade. Muito obrigado. está bem? Minha sala é essa, eu já falei demais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor. Boa tarde a todos. Meu nome é Ozanã, sou de Barbacena. Eu estou aqui para, junto com o Lausim, a Associação dos Produtores, dar apoio a todos os produtores. E o Lausim, tudo o que precisar de nós, Lausim, pode contar conosco, viu, Lausim? Estamos a te apoiar em todos os setores, em todas as dificuldades que você encontrar no MLP, no CEAS, nós estamos juntos com você, porque você merece nosso apoio. e todos os produtores, muito obrigado a vocês, gente, que vocês compreendem o que o Lausim faz, vocês veem o esforço que ele faz para nos ajudar. Ele está sempre junto com a gente, educado, humilde, e assim nós devemos ter humildade, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, humildade. Com humildade, nós conseguiremos as coisas. Muito fácil. Não com violência, mas sim com humildade. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado. Bom, agora nós já vamos caminhar para as considerações finais. Zé Antônio da Copeng, por favor. Dois minutos, por favor. Está bom, deputado. Bom, deputado. Se hoje for perguntado para o doutor Rural se ele está satisfeito com a administração do CEAS, eu diria que mais de 90% vai dizer que não. e foi dito aqui que a CEAS é modelo, mas o que nós temos visto lá é um sucateamento. E o que é pior? Um sucateamento proposital para que se possa fazer uma privatização. Porque é assim que é feito. Quando o governo quer privatizar, primeiro ele sucateia o que está bom. E faz uns dois, três anos que nós temos assistido, ou quatro anos ou mais um pouquinho, assistindo a CEAS ser sucateada, aquela CEAS é modelo, aquela modelo do Brasil inteiro, ser sucateada para depois ser privatizada, ser vendida a preço de banana. E quem está se questionando não está importando se prejudicando o produtor rural, não. Não está prejudicando o povo do nosso estado, não. E algumas coisas que eu até notei aqui para não lembrar, para não esquecer, porque nós temos lá na administração do Conselho de Gestor, garantido por essa casa aqui na Lei de 201422, a participação dos produtores na gestão do MLP. só que esse Conselho de Gestor do COP100 que faz parte, a COPEN que faz parte, a Secretaria, a CEASA Minas, a EMATER, as decisões não estão sendo acatadas pela administração. A gente levanta todos os problemas que vocês vivem dia a dia e, na hora da CEASA acatar o que o Conselho é a decisão do Conselho de Gestor, inclusive alguma situação que é deliberativa com relação à parte de investimento, certo? Essa administração não acata. e a gente faz a denúncia, a Secretaria sabe disso porque está registrada em ata, todos os conselhos têm ata e o convênio continua sendo renovado, continua aceitando que esse convênio prevaleça e uma administração que desrespeita o Conselho de Gestor que a lei aprovada nessa casa aqui garantiu a nossa participação. Então, deputado, a gente fica vendo essas coisas assim, sabe? E sente que está faltando respeito. Está faltando respeito com o produtor rural. Está faltando respeito com o povo brasileiro. E é isso que nós pedimos. Pedimos clareza nas regras, pedimos que é um ser informado, se chamar a gente para negociar, para fazer uma coisa desse, nós estamos prontos para participar, estamos prontos para poder falar o que nós queremos, o que precisa ser feito. Eu tenho certeza que sabe como uma coisa bonita é uma coisa bem feita. E, querendo, o seguinte, que o produto rural, normalmente, o DIC de mercado, ele trabalha mais de 24 horas por dia seguidas. Ele chega a trabalhar de 24 a 36 horas seguidas. Ele levanta cedo no dia anterior, passa o dia inteiro produzindo, toma um banho e vem para o mercado trazer mercadoria, passa uma noite com uma maior cochila, certo? E, quando dá, pode tirar um cochilinho e vai comercializar de novo, vai até uma hora da tarde, para depois ir buscar a caixa vazia e levar a caixa vazia de volta para poder encher de novo para estar no dia seguinte ou dois dias depois. então, pelo menos três dias por semana, o produtor chega a trabalhar acima de 24 horas por dia. Então, merece respeito. Nós pedimos respeito. Minha palavra é essa. Muito obrigado. José, a hora que você for acima de 24 horas por dia, eu até achei grande. mas a realidade é essa, porque o produtor trabalha até... Mas eu vou te contar uma coisa. Mas não é duvidar, não, gente, a gente vê que realmente o produtor... Às vezes, a gente vê passar na televisão e dá uma... Principalmente no Fantástico, o Jornal Nacional, eles dão um destaque tão forte quando pegam, por exemplo, um trabalho escravo em alguma fazenda ou em alguma... Como é que fala? Algumas... Sábas de costura, que vem aqueles bolivianos, aquela coisa toda, e mostram o trabalho escravo. A gente fica revoltado de ver as pessoas naquelas condições. Mas só que tem um trabalho escravo que eles nunca mostram. E esse, para mim, é o maior, e é diário, que é esse, sabe dizer? Porque trabalho escravo, o que é? Você trabalhar muito em condições precárias e não receber o valor digno. Quantos e quantos produtores que estão aqui, inclusive, que estão nessa situação? Que trabalham muito e entregam o seu produto, às vezes, assim, um dia o meu filho, ele faz um trabalho aí com idosos, chegou com uma caminhonete cheia de produtos na Toro, que não tem quanto custou, 700 reais. Nossa, a gente fica feliz para ajudar as pessoas que vão precisar ali e levando aquele alimento para pessoas que precisam e para empresas também que precisam. Mas, olha o que você vê o lado do produtor. Que sofrimento. Isso é trabalho escravo. Então, trabalha 24 horas, que nem bem disse o Zé, e até mais de 24 horas que ele estava falando, mas não tem a garantia da renda, não. Não tem a garantia. Sofrendo, humilhado e, muitas vezes, endividado, mas planta de novo porque a esperança é a próxima e, muitas vezes, acaba perdendo tudo. Isso aí. Gente, então agora vamos passar para o Emílio Brandt, para que ele possa fazer suas considerações finais. O deputado Antônio Arantes, queria agradecer o apoio. Eu acho que tem que ser estudado, sim, junto com a CCA, a ZAPSENG, a COPENG, também os colaboradores do SEASA também, para a gente encontrar a melhor solução, mas, se viesse a licitação, se houver mesmo, tem que ter as premissas, tem que ter valores que têm que ser ajustados, valores que estão distorcidos de aluguéis, também, o tempo que nós estamos também lá no SEASA, que tem comerciantes, logísticos há 45 anos. Eu acho que tem que fazer todo mundo junto, porque o SEASA é forte, sendo os produtores, os lojistas, todo mundo junto. É isso que é importante. Só queria deixar e agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, Emílio Brandt-Flevis, pela sua contribuição também. Agora, com a palavra, o Valzinho, o Wadisval Jerônimo de Melo, que é o presidente da APSENG. Gente, eu aguardei ver se o presidente Gustavo chegava até agora, mas ele não chegou. aí a gente vai ter que falar um pouquinho dele. E é só dele mesmo, porque o que passa hoje na nossa SEASA? A nossa SEASA foi referência nacional e pode continuar sendo quando tirar essa presidência, essa diretoria que está lá hoje. Porque essa diretoria é só perseguir. O nosso amigo funcionário de Uberlândia está sendo processado, perseguição dele por conta que veio. O funcionário da SEASA não pôde vir, a maioria que estava em trabalho, porque ele fez pressão. Então, hoje, gente, a nossa SEASA, ela está sendo sucateada, ela está sendo explorada tudo o que tem e não sei para onde o dinheiro está indo. Mas a realidade, gente, é que a gente precisa de uma nova diretoria no SEASA, nessa audiência pública que eu peço para ter a bondade de tirar essa diretoria que não tem compromisso com o produtor, não tem compromisso com ninguém, o compromisso deles lá é só para sucatear e maltratar os produtores, comprador, carregador e funcionários. Hoje, a gente tem uma preocupação muito grande porque lá é uma central de abastecimento alimentar e está em péssimas condições, não tem aonde ser mais ruim. Então, a nossa visão é que eles estão lá para sucatear. Eu peço o empenho de todos os deputados estadual, federal e senador, governador e o presidente para dar uma força a gente e mudar o cenário da SEASA Minas. Porque a SEASA Minas, gente, é o nosso patrimônio, a nossa casa, aonde a gente leva o pão de cada dia. eu não admito uma situação que nós estamos passando porque o presidente Gustavo, ele é um presidente que quando ele precisa da gente, ele vem nas reuniões, participa com a gente, mas quando ele não precisa da gente, não atende um telefone, ele não vai lá na pedra, não tem conhecimento nenhum, ele está no SEASA nomeado para acabar com o nosso MLP. E eu peço à secretaria que fale em fazer um novo convênio. Gente, vocês vão trair os produtores para fazer um novo convênio com a SEASA Minas. Porque a diretoria que está lá quer sucatear. Então, eu acho que nós precisamos de um espaço para todo mundo trabalhar, feliz e ajudar. O companheiro falou, a gente deu tinta que hoje não identifica nem uma área lá no SEASA mais. Deu tinta para pintar, eles nem isso conseguem. Eles pediam cimento para a gente tampar os buracos, os carregadores estavam tombando o carrinho lá, cheio de buracos, lá que vai lá e comprova os buracos, desviaram o cimento para rebocar passeio da administração. Então, isso é um absurdo, que a associação de eu tenha nota. Então, gente, pelo amor de Deus, secretaria, tenha dó de nós, não faça novo convênio. Muito obrigado. Muito obrigado, Valzinho. Diante da sua fala, Valzinho, bastante lúcida e corajosa, nós vamos apresentar um requerimento que para que esta comissão visite, vocês mostrem o invoco esses pontos que realmente estão aí deixando vocês aflitos. Quando se fala do desvio e do cimento, realmente, Humberto. deputado, 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 não, mas da sujeira já tinham falado, viu, acho que até o próprio Valzinho, o Zé Antônio já tinha falado. se ela paga o contato do MP, se ela semente vai ligar o nosso. Gente, vamos, mas está, eu vou apresentar um requerimento, Valzinho, para que nós vejamos uma comissão de deputados e vocês serão avisados com antecedência para que nós possamos fazer um relatório e mostrar o que está acontecendo lá nas dependências do MLP. Deputado, só uma palavra, Árvore, eu estava esquecendo a mais importante, o produtor hoje, ele tem uma dificuldade muito grande, mesmo a associação disponibilizando ônibus, tudo, se prosseguir esse processo aí, não tinha como fazer uma audiência pública dentro da Ceasa Minas para ser filmado pela televisão, para ser mostrado para o Brasil, para todo mundo, a nossa administração como vai mal. viu, Alzinho, esta visita já é tipo uma audiência, sabe, porque a gente vai, visita vários pontos, a televisão, os jornais, toda a comunicação, e a Assembleia coloca uma estrutura para dar vazão o que for manifestado pelos presentes. Agora, não, nós vamos estar lá juntos. Agora, então, vamos passar a palavra daquilo que estava no último local lá, o Márcio Antônio Ferreira saiu e já foi embora, não é? Paga no microfone, por favor, que é o mais fácil. que aí é até para efeitos de taquigrafia, para facilitar a identificar. Identifica o nome, por favor, o nome. É o produtor Osanã de Barbacena. Tá. Eu queria, doutor, eu sou deputado, falar sobre copos, essas coisas, cartaz, nós lá na pousada do produtor, lá nós fazemos assim uma recata, um dá dois reais, outro dá um real, então todos os dias nós temos o nosso cafezinho, o copo, o lanche, e vocês estão convidados a ir lá tomando um cafezinho junto com a gente, viu? Muito obrigado. E agradeço a todos aqueles que nos acolhem lá na pousada do produtor, eles sabem de quem eu estou falando. Nós somos muito bem acolhidos. Então, muito obrigado, vocês estão convidados a tomar um cafezinho junto com a gente lá na pousada do produtor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sousané. agora com a palavra o Alassi Ventura, que está aqui representando a FETAIN, Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Minas Gerais, que tem como seu presidente o Wilson Luiz da Silva. Wilson Luiz da Silva. Bom, nós queremos cumprimentar e parabenizar a iniciativa dessa plenária, dessa audiência pública, que eu acho que eu me sinto contemplado por inúmeras falas dos trabalhadores que aqui tiveram, dos parlamentares que se propuseram, e quando a gente fez a fala inicial, que o trâmite com o qual essa privatização ocorre, eu acho que o maior questionamento, a maior garantia, a perda de direito do cidadão, é exatamente a partir do momento em que, numa canetada, pela questão da própria legislação, o presidente resolve publicar uma medida provisória e faz com que se torne uma decisão. Não houve, igual está tendo aqui nessa tarde, uma audiência pública e os parlamentares e os trabalhadores discutiram o projeto. Então, esse processo não passou pela Câmara Federal, pelo Senado, uma discussão muito mais equilibrada, não tem um instrumento de lei que permita, que sugira, que garanta a realização de um certame. e é muito interessante. Logicamente, existem dois lados da moeda em que há possibilidades reais com essa perda de direitos ocorrer através de um processo de privatização, onde a questão é dada a garantia a empresas que adquirirem, empresas privadas, logicamente, eles vão querer ter melhores performances, melhores condições, com isso diminui a condição do trabalho, diminui as diferenças sociais, elas começam a aumentar a questão da própria dificuldade em relação à mão de obra, ao preço do produto, porque quem vai regular não é apenas o mercado, a partir do momento que o nível de exigência, de qualidade e o acesso ao produtor, ao agricultor rural, ao agricultor familiar. Então, eu quero dizer aos senhores que nós da federação nos preocupamos profundamente e vamos juntamente com a Assembleia Legislativa mover os esforços para que lado a lado possamos juntos representar o interesse do trabalhador, o trabalhador rural em Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro de Ventura, representando a FETAENG. O Mauzinho parece que quer fazer mais uma manifestação, não é? Eu quero que me peça pedir perdão, porque eu estou pedindo a retirada da diretoria da SEASA Minas, mas lá tem uma pessoa que está do nosso lado, que é o Marcelo Lana, e esse nós precisamos manter ele lá. Mas o presidente Gustavo e o diretor financeiro, nós não podemos trabalhar com ele, porque não tem condições. Eu errei de falar da diretoria toda, mas lá tem uma pessoa, por enquanto, que está do nosso lado. Muito bem. Muito obrigado. Agora, com a palavra, a Maria. Presidente, por gentileza, só que gostaria de agradecer a fala do Everaldo e realmente testemunhar o trabalho, que foi um trabalho rico, enquanto ele estava ali, eu estava na prefeitura, ele teve a oportunidade por inúmeras vezes, trabalhava de porta em porta, era um batalhador e era um agricultor. Então, eu queria cumprimentá-lo pela sua participação. Muito obrigado. Agora, com a palavra, Maria Aparecida Martins de Carvalho, que representa aqui a Arbesc, Associação dos Funcionários e dos Empregados da SEAD. Confesso a vocês, confesso a todos que eu estou muito emocionada diante das palavras de todos os produtores que participaram aqui. E estou vendo todo mundo falando de Minas, 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 e eu me sinto uma alienígena, porque eu não sou de Minas, eu sou do Rio de Janeiro e estou aqui à frente lutando por vocês, porque eu abracei, amo e convivo nesse estado há 18 anos. Vim para Minas em busca de novos horizontes e encontrei. Tanto assim que a minha filha veio para Minas com um ano e ela fala igualzinho o Sete Lagoano. É no, sou, e quando nós vamos para o Rio é uma brigalhada adorada com os primos pelo jeito mineiro de falar. Às vezes, eu até pego também alguns sotaques. E é diante dessa emoção que eu sinto reforçando tudo aquilo que foi feito, foi falado. Na primeira audiência, eu fiz inúmeras críticas à gestão da SEASA Minas. Eu vi o produtor ali reclamando com relação aos pombos, com relação à sujeira. Eu coloquei isso na primeira audiência que dá nojo de você andar pelo MLP. Eu trabalho dentro do MLP. Uma vez, eu fui sair com o produtor para tentar localizar uma área para ele e eu não consegui achar o número. Aí, eu perguntei ao vizinho, ele falou, se você vai contando assim, assim, eu fui contando assim, os quadradinhos, os retângulos, que são as áreas deles, para eu localizar a área para marcar para ele. E essa dificuldade não é só com o produtor ou até mesmo com alguns comerciantes, com a SEASA no geral. É um sucateamento de moral, é um sucateamento do emocional nosso. Nós, funcionários, nós trabalhamos com o nosso emocional no pico, porque o senhor estava reclamando que o gerente não lhe dá resposta, mas o senhor procurou saber por que o gerente não lhe dá resposta dos seus reclamos. Então, isso tudo não é culpa nossa. Nós também não temos copo para tomar café, o nosso café somos nós que compramos. Quando chega uma visita, a gente não tem o que oferecer, nem que seja um copo d'água. Então, isso tudo, esse sucateamento moral, emocional que nós estamos vivendo, aí vem esse presidente Michel Temer que acho que não sabe nem segurar numa enxada, querer privatizar a segunda maior central de abastecimento do mundo. Em diversidade, em técnicos, muitas das vezes nós não somos vistos como técnicos, qualificados. nós somos tratados não como os profissionais, muitas das vezes nós somos tratados como pessoas inúteis, que não sabemos nada. Mas se a CEASA está como ela está hoje, é graças aos técnicos antigos, como o seu Antônio Lopes, como o Lauzinho. eu estou apenas há 12 anos dentro da CEASA Minas, como muitos dos colegas aqui concursados. Mas a gente vê a luta de vocês também, e até falei que o senhor Antônio, o senhor Antônio, o senhor está me contando fatos que eu desconhecia, porque eu não sou, além de não ser daqui, não sabia desses fatos. Então, nós temos que nos unir, nós temos, em vez de criticar, vamos procurar saber por que tal fato está acontecendo, de repente o senhor Reclama está lá na mesa da diretoria, de repente está na mesa de alguém para analisar, que ninguém consegue analisar nada, ninguém consegue dar resposta. Em 12 anos de CEASA, eu nunca ouvi falar que estava faltando romaneio para vocês, produtores, que está faltando carnê, que está faltando crachá. Crachá é feito em Brasília, gente. Leva um mês para chegar até a mão de vocês, para vocês trabalharem, e nós somos obrigados a cumprir aquela vela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós temos que cobrar de vocês determinadas atitudes que realmente não agradam a vocês, como também não nos agradam, mas nós temos que cumprir. Então, nós queremos, Lauzinho com a APSENG, a ABS, a Associação dos Funcionários, nós temos que nos unir com a CCASA também, sentarmos e pontuarmos o que essa privatização quer de nós. Porque é do governo mesmo sucatear para poder dizer que não está dando lucro. Mas o senhor Gustavo colocou aqui em uma entrevista que em 2017 está dando 6 milhões de lucro. Nós somos autogestão, nós não dependemos do governo federal para sobreviver, nós temos o nosso capital, nós conseguimos sobreviver sim. então, nós temos que nos unir, nós temos que, se tiver reunião que fale de privatização, que todas as associações participem, não façam nada no obscuro, não deixem a gente ficar com suposições, o que vai acontecer, será que isso vai acontecer, o que gera, são falácias, porque ninguém sabe nada. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não sei, a Alzin não sabe, a CCASA não sabe, ninguém sabe nada. a nossa preocupação agora é com o convênio que encerra agora em dezembro, por favor, Estado, olhe por nós, olhe pelos produtores. Muito obrigado, Maria Aparecida, representante da vida dos servidores do CEASA. Com a palavra, o senhor Amarildo Calil, representando a Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, para as suas considerações finais. Bom, pessoal, é só tentar fazer uma apanhada aqui, realmente, essa é a segunda audiência que nós estamos participando, e a gente percebe a angústia que as pessoas estão vivendo lá. E, por outro lado, a nossa nos angustia também de estarmos amarrados e não poder fazer o tanto que deveríamos fazer e que é a nossa obrigação fazer. Mas, infelizmente, também uma série de outras condicionantes nos impedem, às vezes, de fazer as coisas, como a senhora disse, às vezes, também que não conseguem. Mas, ouvindo, a gente vai tendo a realidade nas nossas mãos, está aqui colocada dentro dessa audiência pública, os deputados estão aqui ouvindo, então nós temos que unir forças, de fato, para resolver essa questão CEASA, que não é de agora. É importante ressaltar isso, é uma consequência de uma série de gestões que vêm sendo feitas e a coisa vem evoluindo ou involuindo para esse processo. O que se tem hoje, na verdade, é uma gestão União-Estado. Você tem uma parte que ficou delegada ao Estado, que delegou a União e a gestão maior ao Estado e gerou uma série de problemas que vocês citaram aqui. São problemas são sérios, quando você fala em um local que não tem a menor condição de se trabalhar, de se desenvolver a atividade que está lá, é responsabilidade nossa. Então eu vejo que isso é uma questão complicada. Então o que se quer lá no CEASA, de uma forma geral? É melhores condições. Eu vejo que pelas reclamações, pelos levantamentos, não é nem de reclamações, são colocações sérias que vão ser colocadas aqui. e que é quase que um tapa na nossa cara, que falam que vocês são incompetentes para fazer aquilo que vocês se colocaram a fazer. Na verdade é isso. Que lá é banheiro limpo, que é estacionamento, que é telhado, que é hotel, que é o posto de saúde, que é a segurança, que é limpeza, que é o mínimo que nós, se nos colocamos, Estado e União, para gerenciar esse espaço, é o mínimo que nós poderíamos estar fazendo lá, com os próprios recursos que são gerados lá. Agora, o problema que a gente percebe é gestão. É gestão. Não vou falar que é essa ou aquela, não quero culpar, mas o fato, nós também temos parcela nisso aí. Mas o problema não é privatizar ou deixar de privatizar, não é essa a questão. A questão lá é gestão. Como gerenciar o SEASA? Acho que o colega falou, nós estamos vivendo no ano de 70 e nós já estamos quase em 2020. Existem outros modelos de gestão que podem ser desenvolvidas ali. Uma gestão compartilhada, ainda continua a União, o Estado, mas produtores e comerciantes participando desse processo. E existem ferramentas para isso, como parceria público-privada, como consórcios, concessão, tem uma série de mecanismos que a sociedade já desenvolveu para garantir uma gestão mais, vou dizer, nesse caso, mais decente mesmo, que respeite os produtores, respeite os comerciantes e principalmente respeite à sociedade lá que usufrui desse espaço. Então, eu acho que nós temos que desenvolver nessa linha. Porque, na verdade, quando se fala que a solução é privatização, eu não enxergo que a privatização é a solução para os problemas. A privatização, pelo que foi colocado, parece que direciona para a gestão. Muitos que falaram aqui falaram o seguinte, olha, se eu, se tiver a privatização, espera-se uma gestão melhor. Mas nós podemos fazer, então, uma gestão melhor sem necessariamente ser a privatização. O que se quer é uma gestão eficiente. Então, nós precisamos de ter uma gestão eficiente. Agora, é privatizando, é com concessão, é com PPP? Acho que isso cabe aí à discussão. Agora, que os problemas estão lá colocados de forma veemente, clara, isso está colocado e nós temos que, sim, a nossa responsabilidade como Estado e a responsabilidade da União e acabam envolvendo vocês também de conduzir esse processo, porque senão vai chegar num ponto de saturação que nós vamos chegar num ponto que não vai conseguir nem movimentar ali mais. Quando fala, o Zinho falou no negócio do convênio, infelizmente, nós não temos como agora, no momento, a não ser que haja uma decisão de governo, de fato, de não fazer o convênio, porque se não fizer o convênio vai ter um problema de continuidade. Então, a partir de 1º de janeiro, se não tiver um convênio ou um acordo de alguma forma, vai dar um lapso ali legal que teria até que parar, por exemplo, o CEAS. Isso aí é inadmissível, ali não pode parar nenhum dia. Então, essa questão, nós temos que achar uma solução que não é simples da gestão. então o convênio se torna necessário, pode ter alguns ajustes, que isso pode ser feito, para que nós passamos ainda a ter um prazo para poder fazer um novo modelo de gestão. Então, essa é a questão. E também se fala que, falou da questão do grupo gestor, isso eu já comentei com a Albanese, tem-se uma série, ele delibera, a lei garante, o regimento interno garante, mas não há nenhuma, nenhum tipo de punição, o que seja, caso não se cumpra aquilo que foi deliberado. Então, nós não temos a ferramenta de gestão capaz de regular ou de fazer valer as decisões do Conselho. Então, quando está tudo pacificado e nivelado, as coisas vão se desenvolvendo na melhor forma possível. Mas, quando há problemas desses que nós estamos vivendo agora, não há ferramentas suficientes para isso. Então, podemos pensar em evoluir para isso. então, essa aí seria basicamente essa questão. Então, eu vejo assim, que a privatização, eu vejo o seguinte, não é para resolver os problemas de vocês lá, é para resolver o problema de caixa, de governo. Para resolver o problema lá, é novo modelo de gestão, que pode até vir a ser uma privatização, ninguém pode descartar. Mas, eu acho que nós precisamos de, com calma, negociarmos junto, pelo menos esses quatro entes, União, Estado, produtores e comerciantes, para que nós possamos sentar e achar qual o melhor modelo de gestão. Que haja garantias no preço, para que seja viável para os produtores, que haja as garantias mínimas de segurança para que as pessoas possam transitar, ou seja, ter segurança, segurança no sentido também de comercializar num espaço adequado. a questão da segurança alimentar, falou aqui, a questão dos pombos também, que deve ter outros problemas lá, de rato também, provavelmente, se tem pompo, tem rato, ou seja, não dá para ser assim. E nós da secretaria vamos procurar fazer dentro do que nós somos capazes de fazer, que é nosso poder também de gestão sobre esse modelo não é tão grande, mas o que a gente puder fazer, e fazer a articulação secretário junto ao governador, junto aos demais secretários, para a gente buscar uma solução pelo menos melhor do que essa que está sendo colocada hoje. E vamos, e nos colocamos lá, eu, lá como secretário de junta, o Albanese, que é o nosso superintendente que cuida dessa parte lá do SEASA, nos colocamos também à disposição de vocês a qualquer momento para desenvolver esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor secretário Caio. O Alzinho quer te fazer uma pergunta. Nós já estamos nessas considerações finais, normalmente isso não acontece, mas devido à importância do assunto e da pessoa, fique à vontade. O que a gente fica sentido aqui é que o Estado, como morre de medo de perder o convênio com a César Minas, e que não tem gente competente para administrar, gente, tem sim, o Estado tem, se o Estado não tem, tem os produtores. A gente lá no SEASA, a gente é uma família que juntos nós vamos trabalhar, administrar isso, dê uma chance a gente um ano ou seis meses para vocês verem que não é desse jeito, não, porque nós, em parceria com os funcionários, com os carregadores, com a Copeng, com todo mundo lá, os produtores, eu acredito que se todo mundo abraçar a causa junto, nós vamos mostrar para vocês que nós somos melhores do que vocês pensam. Muito obrigado. Pode ficar à vontade. Bom, o problema é se não conseguir, depois aí como é que faz, mas a verdade é o seguinte, a minha proposta está nessa linha. Eu estou falando um novo modelo de gestão entre União, Estado, produtores e comerciantes. Então, o que couber para cada um, nós vamos, mas só que isso não se faz de um dia para o outro. Não tem a ilusão que você assume a estrutura daquela de um dia e daqui a poucos dias aquela coisa está funcionando. Não é simples, é isso aí, nós temos a responsabilidade que sabemos disso. Então, nós estamos falando de construir um novo modelo de gestão compartilhada, é exatamente o que você está pedindo. Só que não dá para ser semana que vem nem mês que vem. Há questões políticas a serem resolvidas, há questões de decisão de governo, tanto federal quanto estadual. Para nós, que somos mais da área técnica, um cão urbanês, se fala, se der o comando, rapidamente a gente consegue desenvolver isso aí. Agora, nós dependemos de uma série de outras decisões que não cabe usar também nem a só secretaria, isso é decisão de governo. Mas, nós também sabemos que não é simples, nós não podemos ser também responsáveis, delegais para vocês assim, de uma maneira rápida e depois vocês terem problema lá também, aí devolve para a gente aí que nós não vamos conseguir, vão ter caos total lá. Então, nós temos que fazer isso com muita calma. Isso não está descartado, mas também não pode ser assim tão rápido. Obrigado. Então, com a palavra, obrigado, Cabio, com a palavra o deputado Felipe Etchier. Eu quero... Só para o Felipe Etchier, a gente é um grande parceiro desta comissão também, tem nos ajudado muito, mas como eu ia presidente da Defesa do Consumidor, eu estava em uma outra audiência, presidindo lá assuntos da CEMIG, a polícia que não pôde. A bitributação. Mas você pegou no finalzinho, mas ainda está em tempo, fique à vontade. Nós estávamos lá agora na nossa comissão, questionando a CEMIG colocar na energia elétrica o PIS, o CONFINS e outras taxas, e aí em cima disso cobrar o ICMS de 26%. Isso está aumentando a conta de 10% a 20%, 20% de forma ilegal. Ela põe imposto sobre imposto. Então, vocês já ouviram falar de bi, tri, tetra, tributação. O brasileiro, ele não emenda, é o país mais louco do mundo, vocês não acham nada, nem lá no Cazaquistão, nem lá na Somália. Vocês vão achar um sistema tributário mais maluco que o nosso. Só andar, anda o mundo inteiro, não tem. Não existe. O brasileiro tem que ter noção disso. Não tem. Agora, sobre a SEASA, que é o que interessa, veja bem, eu sempre fui contra, eu sou um liberal, eu acredito que tem que ser privatizado as coisas, que os políticos têm que sair das coisas. Mas uma SEASA tem que ser entregue a quem? Quem é que levanta três horas da manhã de patrocínio, cata suas caixas de fruta e vai lá na pedra de Uberlândia vender? Quem levanta cinco horas da manhã, quatro horas da manhã em Araguari, com seus tomates e vai lá na pedra vender? Quem é que opera o SEASA? É um povo muito trabalhador. É um povo que lida duro, lida com as faltas de crédito na roça, lida com as pragas, lida com a insegurança, lida com o que pode ser pior para um produtor, um ente econômico. Você já pensou em você produzir sem saber por quanto você vai vender? Você acha que o dono da Apple produz um iPhone sem saber por quanto vai vender? Ele vende em todo lugar do mundo o iPhone 7 da Apple por 800 dólares se ele tem 32 gigas. É o preço dele no mundo. Você acha que a Mercedes faz um carro e sabe por quanto, não vai saber por quanto vai vender o carro? O carro custa 50 mil, mas o coitado do produtor de soja, o coitado do produtor de tomate, cebola, batata, nunca sabe o quanto é que ele vai encontrar lá de manhã cedo naquela luta da oferta e da procura. Só isso já é uma judiação enorme, porque esse mundo, quase nada hoje, no Brasil, quase tudo é cartelizado. Vai na aviação a Eratam, a Gol, reúne de noite com as três, a Gol e a Vianca, se é que chama Vianca, que não precisa, só a Azul já está bom, e decide os preços. Tudo nesse país é cartelizado, tem essas agências do governo, tudo está amparado para que o governo seja sempre o que mais leva e mais ganha, vocês podem esperar. Quem é o dono da energia elétrica, além de ser dono da CEMIG, é dono da energia elétrica, porque 50% da energia, hoje 60% é imposto, de um carro também, de tudo quanto há, o governo é o dono de tudo. Vocês podem apurar nos PIS, nos CONFINS, na CID, no ICMS, nas taxas, em tudo que há, ele é o dono. Então, na verdade, o produtor do SEASA, ele precisa se organizar. O modelo de privatização do SEASA é um modelo parecido com a cooperativa, é um modelo que tem que é preciso deixar esses homens que acordam cedo, que vivem o mundo do SEASA, porque o SEASA é um mundo, o SEASA é uma família, o SEASA é aqueles que se encontram todo dia para levar o alimento para o povo brasileiro, para negociar o suor do seu rosto e para cumprir a lei que com o suor do seu rosto ganhará o pão de cada dia, porque o agricultor não é brincadeira. E o distribuidor também tem seu papel de importância, de alocar, de distribuir, de entregar, de fazer o trabalho dentro da SEASA. Então, tem a pedra, tem os distribuidores, mas é preciso que esses interesses sejam regulados e que vocês venham assumir o SEASA. Nós temos que tirar os políticos, é os Nito Cardoso que manda lá, é os Felipe Etchê, é os Pimentel, é os Aécio, é esse povo geral, de forma geral. Esse povo tem que picar a mula de lá, porque político sabe pensar em quê? Em voto. Político não pensa em eficiência. E aí, o que acontece? Você escuta um general Ernesto Geisel, da direita, falar que a energia elétrica, por exemplo, é algo estratégico para o país, para a nação. E escuta um Lula falar a mesma coisa. Um general militar, uma Beatriz Cerqueira, do Sindicato, é estratégico, a CEMIG, um cabine de emprego, boquinha, com o negro nos conselhos, ganhando 50, 60 mil, o negro que não sabe trocar uma lâmpada, o PT põe lá para trocar a lâmpada. Não sabe trocar uma lâmpada na Central Elétrica de Minas Gerais. E está lá com a boca de 50 mil. E os senhores acendendo a luz em casa, às quatro da manhã, para ir para o SEASA, pagando a conta dessa turma. Então, eu sou contra isso, porque o Brasil, você pode pôr direita, esquerda, centro, o que vocês quiserem. Cada um opera de um jeito. A esquerda pode roubar mais nessa estatal, a direita gosta de mordomia também, porque os militares punham cheio de boca e mordomia nessa estatal e não tinha eficiência nenhuma. Também. Não tinha, porque lá em verdade tinha uma empresa chamada CTBC, que um dia o senhor Alexandre Garcia falou para mim, olha, o custo meu é um décimo da Telemig de uma chamada de telefone. Você falou isso para mim lá na casa dele, há muitos anos atrás, ele era meu vizinho, eu morava em Getúlio Vargas em 645. Eu falei, o custo da CTBC é um décimo da Telemig e foi por décadas. Tanto é que a CTBC gerou 69 outras empresas gigantes com a margem de lucro que ela tinha, porque operava como uma empresa privada, enquanto a Telemig fixava o preço, o custo da chamada telefônica, um telefone era seis mil reais quando era estatal. Ou quem se esquece disso, que os mais velhos sabem que um telefone custava seis mil reais a valor de hoje, nega alugava telefone. Até mais, você tinha que vender uma casa lá em Jacuí que hoje vale oitenta mil para comprar uma minha telefone. Então não me venha com essa conversa, tem que ser privatizado, mas é para quem? Você vai entregar para um grupo econômico? Não, isso tem que ser o sistema de cooperativa, privatizar na gestão, tirar os políticos disso, os nomeadinhos, os deputados intromitidos, os que querem montar esquema lá no Ceasa, que querem ganhar voto, tirar esse povo, que esse povo serve para quê? Tirar eles disso, entendeu? E colocar isso na mão de quem produz. Aí tem que fomentar a organização, tem que dar treinamento, o Estado tem que sair devagar e aos poucos, como disse o nosso colega, mas chega disso, gente. Chega, o Estado brasileiro é grande demais. Ele é, toda a causa e mal desse país é o Estado. O Estado são feitos pelos políticos e os políticos são eleitos pelo povo. Então nós mesmos, brasileiros, é que isso é uma causa, toda desgraça. Não tem outro povo não, não é lá de Júpiter não, ninguém de Marte e Vênus não. O Estado somos nós e os políticos, nós é que elegemos eles, esses caras não vieram lá de, sei lá da onde, de Saturno não, para cá não. Então, na verdade, não interessa se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, isso aí é tudo igual. Então, eu sou a favor da privatização atrás do sistema de cooperativismo, de uma, talvez, de montar uma empresa de parceria público-privada que o governo tenha 50% e a gestão fica à causa para o governo fazer alguma intervenção, caso precise. É preciso criar um modelo aonde vocês sejam os protagonistas, vocês são os interessados, vocês têm as condições, junto com os demais membros do SEASA, com as distribuidoras, com a pedra, tudo que se faça, uma gestão democrática que possa ser feita, inclusiva e produtiva, que busque eficiência, racionalização, otimização e o resultado. Então, eu acho isso, porque se eu esperar de Estado de Minas Gerais, falido, quebrado, enterrado até o pescoço, um governador que pegou essa semana, deputado Antônio Cardes, o governador do Estado de Minas Gerais é obrigado a passar de cada R$ 100 de ICMS, que os senhores arrecadam lá no SEASA, R$ 25 fica para distribuir entre os 853 municípios. E R$ 75 fica com ele, governador. Sabe o que ele fez na terça-feira passada? Pegou desses R$ 25 que ele tinha que distribuir para as 853 cidades, pegou 60% desse dinheiro e não repassou para os prefeitos. E gastou o dinheiro dos outros para pagar a sua folha de pagamento. E está prometendo dar os 60% agora, no dia 7, agora, na quinta-feira, depois do repasse de terça. Ou seja, pegou a Constituição da República e foi para o banheiro e vocês sabem que ele fez o quê? O quê que foi feito? Com a Constituição da República na cara de pau e na cara de tacho do governo democrático e popular. Rasgou, pôs fogo, usou dinheiro dos outros. Os R$ 25,00 de cada 100 é pertencente aos 853 prefeitos que representam suas comunidades. Passou a mão no dinheiro e fala que vai devolver agora semana que vem. apropriação em débita, o mal do petismo aqui em Minas Gerais e no Brasil. Apropriação em débita dos prefeitos. Isso é um absurdo o que está acontecendo em Minas Gerais. E minha voz não vai calar, deputado Antônio Cardo. Não vai calar na Praça Pública, nessa comissão, em qualquer lugar. Porque tem que ter limites. Nós precisamos ter uma Constituição. Nós não podemos rasgar a Constituição da República, que está claro que diz que os 25% do ICMS pertence aos 853 municípios. Que um terço será distribuído por lei própria da Assembleia e os outros dois terços pelo valor adicionado fiscal que é medido em cada cidade, que a riqueza que cada cidade cria. Então, isso é sagrado, isso é passível. Eu devolvo a palavra à Vossa Excelência acreditando, sim, num governo enxuto, num governo mais leve para o povo carregar e não para tudo que o povo compra muito imposto. e acredito, sim, que vocês são capazes, no começo, talvez, tutoriados, organizados, incentivados, organizados, para depois criarem asas de liberdade com as pernas próprias a andar. Um sistema de distribuição importante. Um mercado tão antigo que começou, a priori, nas portas dos mercados antigos das cidades de Minas Gerais, como lá em Uberlândia, na Avenida Getúlio Var, quando meu avô, prefeito daquela cidade, fez, ajudou a fazer aquele mercado, ampliar aquele mercado municipal, e lá é que se concentrava a antiga pedra, no centrinho de Belo Horizonte, de Uberlândia, onde ali começou a vir o produtor para negociar o pão nosso de cada dia. Então, contem comigo, mas para um modelo democrático, inclusivo, e participativo, como as nossas cooperativas, que isso é uma gestão privada e que tem que ser treinada, adaptada, ensinado vocês, até por esse asa que está aí hoje, a andar com as próprias pernas, sem Estado, ter que ser o paizão, o tutor, e vigiar vocês, porque senão vocês são um filho pródigo, irresponsável, e vão quebrar o SEAS, o SEAS não vai funcionar, e vai faltar comida para o povo. Eu não vejo assim. Vocês são seres autônomos e capacitados, desde que treinados e organizados socialmente, democraticamente, por instituições firmes e sérias, vocês são capazes de tocar o SEAS assim. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Filipe Atier, pela importante contribuição também. Agora, para as suas considerações finais, a deputada Ione Pinheiro. É isso mesmo, Filipe. Nós temos hoje, gente, um Estado grande, um Estado ineficiente, um Estado que não cumpre as suas obrigações, não repassa o dinheiro da saúde para os municípios. o Filipe esqueceu aqui, Filipe, mas não paga o transporte escolar. Nós estamos, o mês de setembro, pagou a terceira parcela mês passado, semana passada. Então, nós temos que ver isso. Agora, voltando aqui, gente, olha, vocês separaram como foi importante essa nossa conversa, esse nosso diálogo? Porque, olha aqui, nós começamos hoje aqui como o SEASA fosse realmente um modelo. Olha como é que nós vimos que o SEASA hoje está sucateado, que hoje o SEASA, porque estou me sentindo aqui com vergonha do presidente do SEASA não ter vindo dessa audiência. Isso é uma falta de respeito com esta casa e com cada um de vocês. Olha, não deu uma satisfação não mandar um representante? Que SEASA é essa? Que direção é essa? Então, agora, uma coisa que eu queria falar com a Marilda, que está aqui hoje representando a secretaria, Marilda. Nós sabemos, sim, nós temos consciência que isso não é de um dia para o outro, não tem nem um ano, nem dois anos, mas está na mão do governo. O governo também não pode ser omisso. E isso, infelizmente, hoje o governo está sendo omisso. Eu acho que você hoje, através do secretário que esteve aqui, junto com ele, vocês poderiam, sim, ser intermediários, marcarem mesmo uma reunião junto com os agricultores, com o Ministério Público, que seja então, junto com a diretoria, porque é uma vergonha, é uma falta de respeito muito grande com a gente aqui. nem vir ninguém, nem aqui vir, dá uma satisfação para nós. Eu acho que você pode, sim, e nós não podemos esquecer, o Estado não pode ser omisso, não é, Soutorio? E não pode terceirizar a sua função. E, infelizmente, o Estado está sendo omisso. Queria muito ter escutado aqui hoje você, Bené, porque você esteve, que seja por pouco tempo lá dentro, mas você vivenciou. Você sabe muito bem o que acontece lá dentro. E, quando eu estou escutando aqui o Felipe, torno a falar a vocês, nós temos que saber o que acontece com as lojas do SEASA, qual é a arrecadação do SEASA, por que não está sendo investido nada. Se o SEASA está dando lucro, por que esse lucro não está voltando para lá, para dentro? Por que esse lucro não está sendo usado em benefício dos produtores? É engraçado. Nós temos que saber disso, gente. Nós temos que ter conhecimento. E vocês, cada um de vocês, tem o direito. Isso não é favor de nenhuma diretoria de SEASA estar fazendo com a gente, não. é direito de cada cidadão, é direito nosso saber o que está acontecendo lá dentro da SEASA. Então, eu fico feliz aqui também, Antônio Carlos, saber que nós vamos sair daqui hoje. Não podemos deixar morrer aqui, viu, gente? Isso aqui tem que continuar. Nossa luta tem que continuar. Nós estamos aqui hoje plantando uma sementinha, mas nós temos que continuar. Senão, morre tudo, acaba tudo em pizza. Nós vamos aqui marcar uma audiência pública para ir fazer visitas lá na SEASA, vamos lá saber as condições da SEASA, vamos marcar uma audiência em Brasília para saber qual a transparência. Vai privatizar? Então, quais são as regras? Essas regras têm que ser públicas. Ninguém pode privatizar no escuro. E não podemos esquecer, o MLP está fora. Ele não está dentro, não, gente. Então, qual vai ser a participação dele? Como é que vai ser? Qual é o direito do produtor? Isso tem que ser clareado. O produto final, o que vai acontecer? Vai encarecer? Não vai? Mas uma coisa, vocês podem ter certeza. Tenho certeza que tanto eu, como o Antônio Carlos, como o deputado Filipe Thier, nós estamos do lado de vocês, dos produtores, nós estamos do lado do povo mineiro. O que for bom para o produtor mineiro, o que for bom para o produtor mineiro, vocês com certeza terão o nosso apoio. Obrigada a vocês e vamos que vamos. Muito obrigado, deputada Ione Pinheiro. Então, partindo agora para a finalização, queria primeiro manifestar que realmente ficamos felizes com a participação de vocês e com as manifestações de forma muito sensata, muito clara e mostrando que realmente é uma preocupação geral a possibilidade desta privatização. queria comentar aqui algumas favas. Foi bastante comentado a ausência do presidente do SEASA. O convite partiu daqui. Eu espero que ele tenha recebido, sim, mas, no meu entendimento, não justifica, porque outros lugares, como o Brasil, por exemplo, o próprio ministro da Agricultura manifestou que é muito mais difícil chegar até ele. Chegou até ele o convite e ele até manifestou que mandariam representantes. Não mandou, mas manifestou. Espero, então, que o presidente tenha... ele realmente tenha sido convidado, sim. Tenho certeza que esse convite partiu de nós. Mas fiquei preocupado porque, na última audiência que ele esteve aqui, ele manifestou que ia dar uma abertura maior quanto à participação das associações. Foi isso? Vocês que estavam aqui presentes. E a informação que eu tive é que isso não aconteceu. Gente, então, primeiro, ou é muita burrice ou é estratégico, como disse o Alzinho e o Zé Antônio. Porque, se ele tem uma boa intenção de fazer uma SEASA cada dia melhor, não dá para fazer. É o mesmo prefeito que quer fazer uma gestão sem ouvir vereadores, sem passar pela Câmara de Vereadores. Vocês são ali o pessoal que estão próximo ao cidadão. Próximo e são... E é esse cidadão, é esse produtor. Vocês é a voz. Vocês é a... Como é que eu posso dizer, mas é o instrumento que faz o SEASA vivo. E se o presidente não ouve? Tem alguém que até disse que o prefeito da cidade de Birité chegava duas horas antes de ir para a prefeitura e ia estar no meio do povo e ouvindo as necessidades. Não é de todas as pessoas que são bem-sucedidas em suas gestões, é aquele que está próximo de quem está no seu meio, de quem faz parte daquele corpo. O presidente é o cabeça, mas o corpo é vocês. E cabeça sem corpo não funciona. Então, é lamentável quando houve que o presidente não ouve, não vai lá, não está no meio de vocês. E tanto quanto eu e também da pessoa que dirige o MIP. E, da mesma forma, também vocês manifestaram aqui que eu e também não é de ouvir, não é de participar e não é de dar vazão as manifestações para melhorar o MIP. Mas, quando vocês dizem que acham que isso é estratégico, para mim, também está muito claro. Porque, a partir do momento que não faz uma limpeza quatro anos sem fazer uma lavagem lá, foi me repetir. Manifestaram aqui que é tanta sujeira que, se lança a semente, ela nasce. É pombinho para todo lado. Ô, gente, pelo amor de Deus, uma entidade que está com esse posicionamento das duas, uma mesmo. Ou ele quer sucatear para vender, mas, veja bem, vamos colocar no lugar de você quer vender algo, você sucateia ou você dá uma limpeza, faz uma pintura, você tapa os buracos. Estranho isso, não é, gente? Querendo vender, querendo vender, e, ao mesmo tempo, sucateando. Aí eu queria dizer para você que é mais preocupante ainda. É porque alguém está interessado e está de olho. E aí, quer comprar, ainda quer comprar barato. Porque aí precisa ter uma avaliação abaixo. Esse é mais sério ainda. Mas isso, como bem disse o deputado Filipe Petrie, o deputado foi muito feliz nas suas falas também. Tem muito político aí que está de olho no bolso dele. Está no olho, nos grandes esquemas. E não adianta, não adianta não, tem adiantado muito, nós temos que louvar muito a Deus por ter um ouro e um avajato. Mas mesmo com a coisa correndo, prisão para todo lado, e aí rato, está pôr na cara para todo lado aí. Este é que é o perigo. E aí, gente, cuidado que esses ratão gordo estão lá de olho para roer o Ceasa onde é lugar de gente séria e trabalhadora e honesta caçar para o seu bolso próprio. Isto realmente nos preocupa. Mas você pode ter certeza, viu, gente? Aqui eles vão encontrar resistência. Não tenha dúvida, vai encontrar resistência forte, porque nós aqui, nós três deputados aqui são fraquinhos. sozinhos. Mas com vocês nós somos fortes. Com vocês nós somos fortes porque vocês são o amparo que nos empurra para frente. E aqui são deputados brigadores que não têm medo. São deputados que conhecem as dificuldades. Então, gente, nós chegamos aqui, nós três, origem de gente muito séria e de muito trabalho. Não é gente que ganhou a eleição porque o pai foi isso, foi aquilo, tem muito dinheiro, não é não. Aqui é porque tem trabalho e tem prestação de serviço para o nosso povo. Então, nós não vamos desonrar vocês, não, nós vamos honrar o nome de vocês. Vocês podem ter certeza disso. Nós vamos correr atrás para levar até o ministro esse reclame de vocês, vamos levar as autoridades que tiver que ser levado, mas a SEASA não pode ficar da forma que está. O Alexandre, o Alexandre, que fez um comentário que, bom, é melhor que privatize mesmo, logicamente, dentro desses rumos que o próprio Filipe Tietê comentou aqui claramente, privatize, mas com vocês, com gente que vive o dia a dia, que é a alma do SEASA. Aí sim, agora, a privatização dentro dos padrões normais, gente, eu falo o seguinte, que o modelo capitalista no mundo, ele é perverso. O cidadão transforma em uma máquina que cada dia tem que produzir mais, 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 cada dia ganhando menos, se ele quiser ficar vivo. E para ele ficar vivo, vocês são pequenos, nós somos pequenos, tem que ser grande, para ser grande tem que estar unido. É o que vocês estão fazendo. Então, somos unidos e podemos ser grandes, sim. O modelo capitalista aperta dessa forma. Eu prefiro até o capitalista, porque, pelo menos, se você corre e une forças você fica vivo, agora sozinho sem engolido. Não, diferente do modelo comunista e o socialismo que está o exemplo na Venezuela, onde uma elite come do bom e do melhor e o povo lá catando lixo, brigando por lixo. Não é esse o caminho. Mas o modelo do capitalismo, bem administrado, com quem entende do assunto, onde o capital e o trabalho, ele que converge, ele é o melhor e nós podemos fazer isso lá no CEASA. Pode ter certeza disso, gente, que nós estamos juntos, porque é uma privatização. Nos moldes normais, vem aí o grande e vocês vão ter dificuldade de entrar lá no CEASA. Vocês vão ter dificuldade porque vão querer grandes, com poucas pessoas, fazer o mesmo volume de negócios e o consumidor também vai pagar uma conta alta. Esse é o nosso entendimento. então, gente, pode contar conosco aonde... Então, Lauzzi, quando você fala assim, esse é o objetivo, é sucatear, isso é muito ruim. Inclusive, é ruim para o consumidor que vê essa... Isso aqui sai para 300 da cidade e vai ficar preocupado. Mas será que eu estou comendo um alimento que está sendo colocado num espaço que não está limpo? Gente, isso não é bom para nós. Então, independente de privatizar ou não, privatizar da forma que nós gostaríamos que privatizassem ou não privatizar, mas não é justo que não tenha limpeza, que não tenha higiene, que não tenha um banheiro de qualidade e que não tenha a atenção direta para quem convive no dia a dia, mas também que os alimentos passam por um espaço adequado para isso. Então, conte conosco, vamos em frente, a união está grande e é onde tem Deus à frente, união, trabalho e seriedade, os resultados virão. Pode ter certeza, nós estamos juntos para fazer o melhor. Muito obrigado a todos e eu agradeço. E, cumprida a finalidade da reunião, nós convocamos os deputados e deputadas para a próxima reunião ordinária que será na próxima quarta-feira, às três horas da tarde. Muito obrigado a todos e vá todo mundo com Deus. e aí